Muito obrigado mais uma vez pela audiência que estamos tendo através dos nossos programas aqui da Bantv, a TV da Música Eletrônica. Quero mandar um grande beijo hoje para a nossa nova diretora de VT, que eu tô doido pra fazer o teste do sofá hoje com ela. E que vamos fazer logo mais, aí o testinho tá tudo beleza. Isso aí. Vamos lá, estamos começando mais um Batendo Prato aqui na Bantv, a TV da Música Eletrônica. E grande satisfação receber esse cara que é um grande amigo, grande responsável aí por muitos DJs estarem tocando, porque antigamente a gente se baseava sempre em bons DJs, né? E os bons DJs daquela época, não sendo só dosista, precisavam ter música. Cadeira chata do caralho isso aí também, hein? Vamos trocar. E aí é o seguinte, e aí é o seguinte. Roger Hebit está ao vivo e a cores aqui na Bantv, a TV da Música Eletrônica, no programa Batendo Prato. E aí? Tudo bem, Bantv? Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, ajudar aí, né? Vamos só mandar para o cara sair fora dessa cadeira aí juntos, tem a moral? É isso aí. Aí, obrigado aí pela produção fantástica aqui hoje, que vai tirar essa cadeira. Ô, Roger, você decidiu quando que ia começar a ser DJ e por quem? Porque, como eu disse aqui, a gente sempre se baseou acerca de alguns nomes. Quem foi o seu espelho? Bom, na verdade, quando eu comecei a ter essa ideia de começar a tocar, eu não tinha uma pessoa, um profissional que pudesse me espelhar. Por quê? Porque na minha infância eu morei numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? É uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, fica mais ou menos uns 40 quilômetros da capital. E eu morei lá dos meus dois até os 12 anos. Então, aquela coisa, a cidade do interior, a cidade pequena, o acesso à informação era muito restrito. Então, não tinha muita informação sobre noite. O que eu gostava era que eu gostava de música mesmo, né? Então, quando chegava na época da escola, quando tinha o intervalo, o pessoal colocava algumas músicas lá e era mais ou menos uma fonte de informação que a gente tinha fora as rádios. E tocava o quê na época, você lembra? Então, naquela época eu tocava mais rock, né? Era aquela tendência do rock nacional, era o auge do rock nacional. Ah, mais ou menos 80 e 85, nessa época. Legal. Então, o que pegava mesmo era o rock, principalmente o rock nacional. E existiam poucas lojas de discos na cidade. Na verdade, acho que se tinha duas, era muito. Então, tinha uma lojinha que eu sempre passava ali na frente, né? E, às vezes, eu escutava alguma coisa. E tudo começou, na verdade, quando eu estava assistindo a TV, não lembro que programa que era. E começou a passar um show daquele francês, né? O Jean-Michel Jarré. Um show que ele fez em Houston. Possivelmente também não era TV a cabo, porque hoje a gente tem muito mais... Sim, sim. TV aberta mesmo. E aquele som que ele fazia, aquilo lá me deixou encantado. Então, acho que assim, foi o primeiro contato que eu tive com algum tipo de música mais puxada para a música eletrônica, né? Para a coisa dos sintetizadores, esse tipo de... Entendi. Essa linha. Então, foi isso que, na verdade, começou a me inspirar. Inclusive, é até a primeira aqui. Ah, é a primeira do nosso Batendo Prato? É a primeira. Espera um pouquinho. Vamos ver se já está no ok aqui, porque o rapaz do áudio foi ali no banheiro dar uma cagada. Sempre. Vamos ver se... É isso aí. Esse programa é informal mesmo. Se você não está gostando, você nem perde tempo, hein? Porque é daqui para pior. Essa é a rede de roupa. Olha aí. Então, essa foi a primeira música, assim, que me encantou. Eu falei, nossa, o que é isso? É diferente de tudo. Então, foi mais ou menos a partir dela que eu comecei a tentar achar algum tipo de informação. E naquela época era vinil e fita cassete. Eu até consegui comprar uma fita cassete. Eu cheguei a encomendar na loja, porque não chegava esse tipo de música. Exato, exato. Aí eu consegui encomendar. E isso você estava no interior ainda? Interior. Boa. Então, acho que essa música, na verdade, esse cassete, eu acho que eu devo ter comprado com uns nove anos de idade, eu acho. E eu acho que eu infernizei a vida dos meus pais, né? Porque quando a gente ia viajar era só... Todo mundo querendo a Xuxa da época e você querendo a música eletrônica. Eu manipulava o toca-fitas do carro naquela época com essa fita. E aqueles toca-fitas que ficam entre loop, acaba já automaticamente em volta. Então, acho que eu devo ter infernizado a vida deles. Boa. Mas até então você não tinha visto um DJ ou não teve uma referência nesse sentido? Era só o lance musical mesmo? Exatamente. Então, era a parada musical. Não tinha... Na verdade, acho que tinha até um bailinho, né? Que... Na cidade. Mas como não tinha idade pra ir, né? Tá só maior de 18, então... Nem tinha conhecimento disso. Ouvia, assim, as pessoas comentando na escola, o pessoal das turmas mais velhas, né? Mas frequentar mesmo, ter a experiência de entender o que era aquilo, não fazia a menor ideia. Exato. E foi ter quando? Bem depois? Na época da escola, começou a rolar aquelas... os bailinhos, né? Da sala. Sim. Mas, assim, era o pessoal tudo com fita cassete, não tinha nada. Deixava tocando lá. Isso. E não tinha um DJ. Cada um tinha a sua fita, a sua seleção e pronto acabou. Exato. Que legal. Então, eu fui começar a ouvir alguma coisa sobre noite, quando já tava mais ou menos... Quase pra voltar pra São Paulo, né? Então, quando eu acho que foi mais ou menos 88, 89, que eu comecei a ouvir mais informações sobre aqueles bailinhos que estavam rolando num clube lá que tinha na cidade. Então, eu comecei a descobrir algumas coisas, por exemplo, ah, tem um cara lá que toca. Mas, até então, eu não sabia que ele tinha o status de DJ, né? Nem a forma do material que ele tocava. Não, não. Nem sei se tinha também. Exatamente. E, então, quer dizer, o contato com o DJ só acabou acontecendo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu voltei pra cá, se não me engano, em 1990. E foi numa festa de 15 anos de uma menina da turma que eu estudava, né? Aí, na hora que eu vi aquilo, os equipamentos, tudo, eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Olha que legal. Pesquisar. Que legal. Aí, eu conheci depois uma pessoa da mesma escola que já tocava, acabou dando uns toques, tudo. E foi aí que eu decidi que é isso que eu quero. Não era um DJ conhecido, era um cara... Não, não. É, um amigo de garagem. Amigo de garagem. Pode crer, legal. Aí, foi daí que eu parti tudo a pesquisar mais informações, aí que eu descobri algumas publicações, comecei a descobrir onde vendiam os discos, quais eram os equipamentos, né? E foi daí em diante que o negócio que o estrago foi feito. Contato com o primeiro DJ, lembra? DJ, assim, profissional e tal. Foi numa matinê da Woodstock. Caramba. E lá tocava um som não tão comercial também, né? Então, foi... Acabou juntando também toda essa parte do meu gosto, né? De não tocar... Isso que eu ia perguntar, você acredita que esse seu gosto, por algo diferente, a partir lá do interior, que já ouviu algo, peraí, e você... Obviamente é gosto e tal. Mas chegando em São Paulo, conhecendo a noite, conhecendo alguns movimentos, o que que te flertou pra determinado estilo de música que você acabou depois sendo um profissional, tocando esse tipo de música? Então, o que aconteceu foi assim... Ou nem foi nessa época, né? Não, foi. Antes até, quando eu ainda tava lá em São Leopoldo, lá no sul, tinha uma propaganda que passava na TV que me chamou muito a atenção, a trilha. Vamos... Trouxe aqui. Já trouxe. Até trilha de comercial faz parte da vida dos profissionais que a gente chama aqui pra batendo o prato. Você tá pensando o quê? Exato. E, assim, naquela época não existia internet. Total. Então, e pra você descobrir... Aliás, esse cara aqui é um hacker, né? Não adianta você falar que isso existia, porque se existia, era capaz de ele estar criando a internet. Ah, lógico. Vamos lá. Então, assim, eu não sabia que música que era, não sabia nem que estilo que era, mas eu ouvia aquela música e, assim, tentei descobrir o que era e levei, assim, tentei... Não é coisa de criança, tentei chegar na loja de discos e, assim, a música era mais ou menos assim, daquele comercial, era o comercial de calçado, inclusive. E só fui descobrir quem que era aqui em São Paulo. Faz o BG aqui pra gente lembrar aí. Eu não sei de quem é. Quem é? Kraftwerk. Olha aí. E era uma propaganda... Pode falar a marca? Ops! De um calçado, eu nem sei se existe mais, é uma marca chamada Star Sax. Star Sax, caramba! É muito antigo isso. Então eu lembro que era mais ou menos uma pessoa andando em cima de uns trilhos, tava tocando essa trilha no fundo, aí tinha um slogan, é Star Sax, o calçado, não sei o que lá, não lembro exatamente. Como que é o nome dessa música? Agora acho que eu tô lembrando. É The Hall of Me, é claro. Olha só. Os caras pegaram porque parece que fala, né, o nome do negócio? E era um comercial assim com um estilo meio, pareceu uma coisa meio oeste, meio deserto assim, e essa música ficou muito marcada na minha cabeça. Só que assim, eu demorei anos, levei anos pra descobrir quem que era e o nome dela. Olha assim, tá vendo? Você acha que todo japonês vende pastel na feira? Olha aqui, essa pessoa, pura tecnologia. E seus pais, o que que falaram? Filho, essa música de doido, o que que aconteceu? No começo eles não entenderam muito, né? Eles achavam que era um monte de barulho. Na verdade, assim, eles nunca comentaram isso, mas eu acho que eles já estranharam desde a época do... Da fitinha cassete. Exatamente. Papai e mamãe falando, onde foi, eramos, hein? Onde nós eramos, onde... Não pode, não pode, não pode. O que que aconteceu lá, não sei. Onde eu errei, né? Hoje, hoje, o que que aconteceu? Não, mas é legal, a gente tá brincando, mas, cara, é... É que eu tive uma cultura, uma influência cultural completamente diferente, né? Porque a cidade que eu cresci, é uma cidade que foi colonizada por alemães. Então, por exemplo, na escola, o primeiro idioma estrangeiro que eu tive foi o alemão. Caramba. Aí tá aí pronto, já tá aqui uma explicação, já. Pézinho ali no técnico. Exato, exato. Aula de música. O Jorge chegava em casa com a cabeça assim. Eu chegava já presencial. Vai, vamos falar mais. E a próxima música é o que chega mais perto do... Realmente de um técnico pra pista, né? De uma música eletrônica pra pista. Então vamos lá. Pronto. Comenta aí o BGD, eu não consigo ouvir daqui. Aí, vamos lá. Isso eu não lembro mais ou menos a data, mas... Foi antes de 1990. Isso é Depeche Mode. Claro. Que foi War People. Então é uma música assim que na hora que eu ouvi, ela tinha... ela é completamente... os timbres são eletrônicos, né? E era uma coisa muito diferente do que eu tava acostumado a ouvir naquela época de escola. Eu lembro que até teve um... foi um amigo da minha sala que me passou, inclusive, essa música. Gravou uma fita. E eu lembro que essa música... não só essa, mas qualquer música do Depeche Mode ou nessa linha... Quando eu tocava nos bailinhos da escola, o pessoal ficava meio assim. Que é isso. Eu ficava sem saber o que que era. Exato. E essa música também foi uma música que me marcou, que me deu um direcionamento pra linha que eu segui depois. E você... a partir do momento que conheceu os bailinhos de garagem, mas não participava, cada um levava a sua fitinha. Depois começou a participar. Rolou? Tocou bastante festinha de garagem? Não. Não rolou? Não, até que não. Porque assim, eu comecei a pesquisar sobre equipamento, essas coisas, foi mais ou menos 91, 92. Na escola que eu estudei, aqui em São Paulo já não tinha muitas festas. O pessoal não fazia muito esse tipo de atividade. Então, aí eu comprei uns equipamentos, tudo, comecei a comprar uns discos e até que eu consegui um espaço muito rápido. Eu fui em 94 que eu consegui o primeiro clube pra tocar. Que foi ali no... Que era qual? Samanta Santa, onde hoje é a Louca. Então a Louca faz quantos anos hoje? 20 anos. 20 anos. Então foi antes da Louca, no mesmo lugar. Exato. Só que essa oportunidade surgiu até um pouquinho antes, que era um lugar chamado, um clube chamado Ursa Maior. Tava mais ou menos agendado a data, só que eu não lembro exatamente qual foi a confusão que deu, o motivo, mas aí o clube fechou algumas semanas antes. Então, na verdade, era pra ter feito a estreia, eu acho que no primeiro semestre ainda de 94. Eu acabei tocando, se não me engano, lá mais pro final do ano, em setembro. É, setembro, né? Foi quando eu toquei pela primeira vez. Na época foi uma noite com o Mau Mau e o Guilherme M. Eu esqueci. O contato com o primeiro dia que você tinha citado era quem? Eu não lembro o nome. Foi na Woodstock. Ah, foi na Woodstock. Eu não lembro quem tocava. Entendi, beleza. Então você já teve ali um contato já com o Mau Mau e com o Guilherme M. Pra se tocar. Isso. O primeiro contato pra tocar foi com o Mau Mau e o Guilherme M. Ô, louco, já veio já... Ó, o japonês saiu lá do interior, tá certo? Veio aí, né, de mansinho e tal, os pais já não entendendo nada, né? Um falando pro outro, né, no WhatsApp tinha, na época não tinha. Não, não foi. E eles estavam ali comigo, o que que aconteceu aí? Daqui a pouco o japonês já começa a chegar dos after já em casa já. Não tinha nem Facebook. Já virado no Jiraya, não tinha o quê? Nem Facebook. Não tinha ainda, não tinha Urku, não tinha nada. E o japonês já começa a chegar dos after já, não era after ainda ainda, né? Não, after há alguns anos depois. É depois. Poucos anos depois. Na verdade, acho que foi... E aí eles constataram que realmente tinha uma coisa diferente. Ah, sim. Porque imagina, eu acordava no domingo, às quatro da manhã, foi por real isso. E como que era? Fala, fala. Como é que rolava? Mãe, eu tô... Me acorda quatro horas. Vai trabalhar na feira, filho? Não. Vou pra... É aquela coisa. Quando você faz uma coisa que você gosta, você não precisa de ninguém pra te acordar, né? Então, simplesmente, chegava às quatro da manhã, eu pegava, acordava, tomava um banho, saía, ia pra lá. Aí, provavelmente, acho que nas primeiras vezes devem ter estranhado isso, né? Claro. Acordar às quatro da manhã. Eu imagino os vizinhos reclamando, meu filho, chega todo dia às quatro da manhã. Não reclama, meu, sai essa hora. Aí, era engraçado, porque eu saía, tava começando a clarear, né? Eu via pessoas no ponto de ônibus, o pessoal indo trabalhar, e eu pensando, nossa, tô indo pra um after, né? E, tipo, o after você conheceu, claro, tava lá o clube e tal, mas você conheceu através de quem? Quem te falou? Porque eu não curti o Hells, né? Mas eu sei que nessa época eu tô... A música? Olha aí. Eu não consigo ouvir daqui. Faz um beijinho pra mim, aí, técnica. Olha o do mestre que tocou aí. Opa, pouco tempo aí, né? Olha aí. Então, zoando... Ok, veja, obrigado. Zoando você, eu que trabalhava na feira nessa época. Eu que trabalhava na feira. Mas não no pastel, né? Então, olha só. Então, eu não consegui ir pro Hells, exatamente pela questão dos horários e tal, tal, tal. Mas como é que foi o lance de ir pro Hells? Era o quê? Era divulgação ou era porque você tinha tocado no... Na onde que era? Credit? Não. Eu toquei no Samanta San. No Samanta San. Era o quê que era? Então, nesse meio tempo, apareceram oportunidades pra tocar na pista de cima do Columbia, né? Porque o Hells era a pista de baixo. Era o espaço que se chamava de... É onde rolava o sub-club, né? Então, rolou umas oportunidades pra tocar na pista de cima do Columbia, às vezes até numas terças-feiras, numa sexta, inclusive eu conheci o Magal, lá nessa época, né? E aí, em seguida, a Bebete Indarte, saudosa, a Bebete... Nossa, você conhece a Bebete? A minha tia. É a minha tia, porque a filha dela, já contei aqui a história e tal, tal, tal. Mas é minha tia, é. Ela não sabe mais... Fala rapidinho aí, meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Não, não, prefiro eu não pagar esse pico. Então, vamos lá. Meu pai, minha mãe e minha tia na janela. Ninguém fala. É tão simples. E aí, Bebete Indarte, o que que acontece? Aí, Bebete, ela abriu junto com o Walter, o Walter Horman, o Latino Club. E onde tinha, se eu não me engano, as sextas-feiras era a noite do Pareto, e quintas e sábados do Renato Lopes. E teve uma festa que o... Hoje ele já não é mais promoter, né? Mas hoje ele é DJ lá da Trash. Mas tinha um promoter que foi, inclusive, ele que arrumou as primeiras datas pra mim, nos clubs, inclusive a do Samantha Santo, que é o Vander, o Rodrigo Kiu. E ele conseguiu também. Japonês também? Também. Olha aí, colônia japonesa aqui invadindo tudo. Isso mesmo. E ele fez uma festa no Latino e me colocou pra tocar. Foi aí que eu... Nessa época, você vai chegar lá, no Viva... O que você tava tocando o quê? Nessa época, eu tocava mais tecno. Aí comecei a ter um contato maior com o Renato Lopes e eu comecei a tocar um pouco de house também. Então, eu tive... Minha influência na época que eu tocava o house foi por conta dele. Então... Começar a fazer uma mistura. Exato. Inclusive, o Latino foi um lugar que pra mim serviu de laboratório, porque até então eu tinha aquela questão da técnica, mas não tinha o feeling. Certo. E foi o Renato que começou a me dar algumas instruções, me passar algumas informações pra eu pegar essa questão do filho, né? Por exemplo? Por exemplo, saber o momento exato de você subir o BPM, o momento exato de você tocar aquelas músicas, os hits, o momento de dar uma baixada pro pessoal, de repente, fazer uma social... Sim, no bar e tudo lá. Que legal, que legal. E eu sou muito grato a ele. Lógico, mais um filho de Renato Lopes aqui, tá pensando o quê? Mais um cara que, bom, faz parte da carreira de muitos DJs, né? Faz parte... E aí, esse lance de espelho, né? Quando eu abri aqui o programa, com certeza que muitas pessoas também acabaram se espelhando ali no seu trabalho por essa questão. Espero que sim. Com certeza. Quando você tava falando no Latino, então lá aqui... Aí aconteceu uma situação que o Pareto, ele foi fazer uma viagem pra Europa. O Pareto já tocava de peruca? Aquela época era... Ah, já tocava. Já tocava de peruca. Que legal, olha só. Era muito legal, inclusive. Que legal, é. E teve uma época que o Pareto foi fazer uma viagem lá pra Europa. E como ele tinha um projeto dele que chamava, se eu não me engano, E-Times, nas sextas-feiras, aí surgiu um convite da própria Bebeti pra eu pegar as sextas-feiras e substituir o Pareto durante, se eu não me engano, umas três, quatro semanas. Então eu fiquei como residente, substituindo o Pareto e nas sextas-feiras. E nessa época eu conheci o Piu. Aí teve um dia que o Piu tava lá e ele me fez o convite. O Piu que você se refere é o Piu Marques? Piu Marques. Que foi promoter bastante tempo do Hells, né? Ele foi responsável, na verdade, por manter o Hells. E também é DJ e logo mais estar aqui com a gente no Batendo Prato. Vamos lá. Aí surgiu o convite. Aí foi... Aceitei a loja. É um lugar que eu já tava querendo muito tocar. Foi assim que eu entrei lá pro pessoal lá dos DJs lá do que tocavam na casa. Então junto com essa trupe aí de Magal, Renato Lopes, Pareto e tal, você pegou aquele início do que seria o boom pra muita gente, né? Acabou ajudando, contribuindo... É, teve muitas outras pessoas que contribuíram, que ajudaram também, né? A Andréa Gran. Sim. Quem mais? O Edu Corelli. Quem mais? Foi o André Matalon. André Matalon, verdade. Exato. Julião. Também. Julião. Eric Caramelo foi um outro que praticamente da mesma geração que eu. Da mesma geração, né? A Paula também foi uma geração quase na mesma época, né? Eu sei que você trouxe aí uma ordem meio que cronológica. Aliás, põe a próxima e vamos falar sobre. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Essa daí por quê? Quem quer que tá tocando? Essa foi assim... A primeira vez que eu ouvi o estilo, esse estilo, foi pelo Magal. Porque ele sempre teve um pezinho ali no IBM. E uma vez eu tava numa loja de disco, não vou lembrar agora o nome da loja. E eu vi esse disco especial. E até então eu não sabia... Só pra ficar bem claro aqui. E-P-M que ele falou, tá? E-P-M. Não vamos confundir aí. É, não vamos... Calma, não vamos confundir aí. E eu não conhecia muitos nomes dessa linha. E quando eu ouvi esse álbum, com essa música em específico, eu achei isso aí muito interessante. Aí eu comecei a pesquisar também. Aí teve uma linha assim de técnico que eu gostava de tocar, que eu gosto ainda mais, que é mais pro lado retrô, que é mais puxando pros sintetizadores. Essa linha aqui, que o Magal também gosta. Ótimo. Bom, e quem é essa? Eu não sei. Esse é o Skinny Puppy. Pronto. Assim, ele. Olha aí. Mais uma... Mais cultura aqui, rapaz. É cultura aqui esse programa. Ô, Roger. Eu, obviamente, não sou do sertanejo e afins, mas acompanhando esses caras, mesmo os caras que fazem sucesso, eu percebo que eles conhecem a referência. Então, todos eles prestam uma homenagem ou sabem da importância de um... Vou falar até recente, Zezé de Camargo Luciano, Chitãozinho Chororó. Só um ou outro consegue ir lá, num dos criadores de uma música aí que é fantástica, esqueci o nome dele, enfim. Todos esses acabam por entender, conhecer as pessoas. Você acha que isso acontece? Se você citou o nome de pessoas aqui, que se a gente chegar pra molecada de hoje que tá se intitulando ser DJ ou quer ser DJ, eles de certeza não vão conhecer, não é? O que que você acha que falta interesse, falta informação? As pessoas que estavam lá atrás também não evoluíram, pararam no tempo ou falta de respeito mesmo, não é? Olha, eu acho que falta de informação hoje não é desculpa. Eu acho que talvez o excesso de informação esteja atrapalhando um pouco isso. Então, assim, quando você tem muita informação, você acaba tendo muita informação ruim. E eu acho que esse é o maior problema hoje da música eletrônica. Então, a coisa se popularizou de uma forma tão grande que proporcionalmente tá surgindo muita coisa que, com todo respeito, não deveria estar no mercado, né? Com certeza. Então, aí a mídia, a própria mídia fica martelando isso e o material que realmente importa, que deveria ser destacado, às vezes por uma questão até comercial, eles não têm o devido respeito, não dão o devido valor. Então, por exemplo, se eu acho que se acontece essa situação do pessoal mais novo hoje, de repente desconhecer pessoas que fizeram muita diferença lá atrás, não é de repente por falta de pesquisa, nem nada. Mas eu acho que é tanta informação ruim que tá sendo bombardeada aí, que realmente o que importa acaba ficando em segundo plano, né? Superfluo, né? Total. Eu tava me referindo ao Mir Sater aqui, que eu tava esquecendo, eu que não sou do sertanejo, eu já acabo olhando lá. E eu percebo que eles, né, pô, legal, sua música fez com que eu conhecesse isso e tal, e prestam uma homenagem. Mas, na cena de dia, a gente, eu acho engraçado hoje, quando a gente vai falar de alguns nomes pra algumas pessoas, que foram importantes nesse cenário, que ajudaram a construir tudo isso, e eles acabam por não ser lembrados, enfim, é uma controvérsia do negócio, né? É que também tem uma outra questão, né? Naquela época, anos 90, você tinha muitos, vamos chamar, mais ou menos algo parecido com núcleos. Então, por exemplo, você tinha aquele pessoal que tocava mais o comercial, né? Sim. O pessoal da Vale Aguarda, o Vadão, o Guedes, esse pessoal. Tinha, por exemplo, do que a gente chamava de cenário underground, né? Que era o pessoal do Tecno. Você tinha praticamente duas divisões. Você tinha o pessoal dos Jardins, você tinha o pessoal que era chamado dos Cybermanos, né? Os Analysts. Exato. Então, existia meio que essa barreira. E como o Tecno, na época, ele era informalmente controlado como underground, ele ficava meio pejorativo, né? Então, demorou muito tempo, por exemplo, com uma música eletrônica, pro status da música eletrônica real, começar a ganhar algum respeito, inclusive, do mainstream. Sim. E hoje, por exemplo, a música eletrônica, ela já não tem mais essa estátua de underground. Total. Exato. Exato. Mesmo as que falam que é underground, acabam por não ser, porque os caras chamam hoje de underground, por exemplo, Vila Lobos, porra. Exatamente. Então, acho que, talvez, por essa questão do rótulo também, não houve uma bagagem de pessoas que poderiam ter conhecido o Tecno, o House e o Drumming Base naquela época, então acabou ficando uma coisa meio preconceituosa, né? Então, tem um pessoal que não teve essa bagagem. Aí, quando começou a se interessar por alguma coisa de música eletrônica, quando começou a ter a influência de Amnidis falando, ah, não, isso aqui é legal, o rave é legal, de repente começou a pegar uma época que já não estava, que a música eletrônica já tinha atingido o seu auge, né? E, cara, é bem complicado. Eu só toquei naquele assunto ali da questão do respeito, porque isso não significa que o cara que começou deva continuar ou vá continuar, é só questão de respeito mesmo. É uma coisa que, infelizmente, não tem. E aí, você está aqui num programa hoje agradecendo alguns nomes, algumas pessoas que foram importantes. É exatamente isso que eu estou falando. Acaba por não se ter um espelho, acaba por querer copiar e mal feito, vamos dizer. E aí, vai ser difícil ter um entrosamento disso, né? Porque não há uma ajuda, né? O próprio Renato Lopes poderia não ter te ajudado. Exato. E te ajudou. E hoje em dia, quando a gente percebe que não tem esse feedback, essa troca, então... E a troca hoje é mais feita por interesse, né? Total. Hoje em dia, a troca tem mais uma finalidade de interesse. Entendi. É verdade. Você perde meio que aquela raiva. Não, às vezes as pessoas falam de panela, falam disso... Mas, assim, panela é algo que a gente não conseguiu entrar. Porque se a gente está junto, a gente não conjuga que é uma panela. Essa não é a realidade, né? Então, o que acontece? Sempre existiu, clãs sempre vai existir. Eu acho que isso nunca vai mudar. Mas o respeito é algo que não tem nada a ver com panela. Outra, na mesma linha do EBM. Show. Esse é o Nitzereb. Total. Isso é... Acho que foi, na verdade, essa linha do EBM, acho que foi uma introdução pro Tecno, pro meu gosto pelo Tecno mais pesado. Sim. Não só em termos de timbre, mas também acabou me influenciando pelo gosto de música eletrônica com vocal. Porque até então, naquela época, principalmente, todo mundo achava que Tecno era apenas instrumental. Existiam poucas coisas, né? Sim. Poucas produções que o pessoal colocava alguma voz, alguma pessoa cantando mesmo. Geralmente era assim, sempre, alguma coisa. E o EBM já tinha essa característica de ser mais parecido com uma banda mesmo, né? Porque você tinha vocalista, você tinha instrumentação, esse tipo de qualidade, né? Nitzereb já veio pro Brasil algumas vezes. Já veio, né? Mudou as vezes. Lembra? Você chegou aí? Não foi tão lá pra trás, não. Foi... Então, é... Não foi tão lá pra trás, não. Essa questão de shows, eu tenho uma limitação, que eu tenho fobia de multidão. Sério? Sério. Inclusive... Pronto, olha aqui. Um DJ com fobia de multidão. Ó, pensava que era só eu que era maluco nessa história aí. Que eu tava com uma fobia aí, tava com umas bichice aí, tava complicado, mas graças a Deus, parceiro. É mesmo, cara? Eu tinha, assim, hoje... Qual foi o maior público que você tocou? Olha... Não, não, não deu borrão nas calças, olha, não. Foi de boa, né? Não teve problema, então beleza. Foi tranquilo. Mas um dos que eu achei muito legal, a festa que eu toquei, foi lá, a sua festa lá não foi sempre. Ah, ali... É, ali não era fobia, ali era torcendo pra acabar mesmo. Porque, porra, muita gente dentro de um parque de diversões e todo mundo andando assim, ó, apertado. Horácio. Tava todo mundo assim, tava assim, né? Então a gente queria que acabasse o mais rápido possível, porque... Mas é sério mesmo, cara? E esse lance, você descobriu quando? Na verdade... No hospital já, um montão de neném do seu lado. Não chegou a esse ponto, mas foi engraçado que eu fui num show que eu queria muito ter ido, mas fiquei super preocupado, inclusive é da... é a próxima música, inclusive da banda, olha só que legal. Vamos lá. Vamos lá. Pum. E eu fiquei praticamente a uma fileira, algo. Mesmo... Dessa? É. Esse não teve fobia? Cara, chegou ali na hora, eu tive que me controlar, porque tava tenso, muito apertado. Sério? E depois dessa música, você se libertou, não? Ou foi você que inventou? Não. Olha aí, Roger Rabbit inventou, e dos anos 90, a área VIP. Esse cara... Na verdade, assim, eu tive que me controlar, porque eu tive que esquecer que eu tava ali no meio daquela multidão, né? Porque senão... Porque essa porra de fobia, não sei o que, é psicológico o negócio, né? Então, e aí você conseguiu... Não, não tem ninguém aqui... Ô, sai daí, sai de trás, pôrra. Ô, caralho. É, aí você conseguiu ficar. Consegui, até consegui aproveitar bem, até. Tive que fazer uma prova na faculdade na manhã seguinte, mas tava lá. Mas o assunto mesmo da fobia era por quê, meu? Começamos a entrar aqui, daqui a pouco vai entrar com a enfermeira. Uó, qual que era o assunto mesmo? O assunto da fobia? É. Nossa, agora tá esquecendo. Porque, não, você foi tocar, não sei de onde, enfim, era... Você tinha medo de tocar pra muita gente, né? Não sei de onde. Não, na verdade... É, também não importa, não esquenta, vamos falar do New Order. Legal. E esse foi o show aqui? Foi ali no Via Funchal, inclusive. Via Funchal? É. Caramba, e lá na frente? Ainda tinha o Peter Vance. Aí eu posso te falar que você tava apertado mesmo, hein? Porque tava na frente. Tinha uma fileira de pessoas do show na minha frente. Aliás, esse Via Funchal, desde quando inaugurou, sempre foi o mesmo modelo ali, né? Acho que nunca mudou, né? Olha, depois desse show, nunca mais voltei lá. Ah, não? É porque acho que não era uma... É uma baixada, acho que é isso, né? É, você vai... Isso, né? Teve Lohangar Neer lá uma vez, lembro. Não sei. Não sabe? Parabéns, também não sei se não foi, não tem importância. Ô, Roger... Mas essa é uma das bandas que eu mais gosto, inclusive, acho que do álbum Substância eu tenho três cópias em casa. Sério? É. Mas qual que é a ideia? Não sei, eu passava num lugar... Já sei, você... O pessoal tinha 12, tinha 12, puta, tem o 3 ainda? Não, não, não. Eu passava num lugar e eu pensava assim, bom, o vinil uma hora pode gastar, né? De repente pode... De repente, num descuido, posso riscar o vinil e aí eu perco a música, então... Pra quem não entendeu a piada que agora do Tinha 12 é que era muito corriqueiro dizer 12, 12 polegadas, não o 12 de 4... Aqui que ele tinha... Faltou 9, então. Só escutei o 2, não escutei o 3. Só faltam... E você já abriu os 3? Já, já. Pra quê, pô? Não era ainda. Então, teve uma época que eu queria tocar... Comprei três pra guardar já, usei os 3, né? Pois é, teve uma época que eu queria tocar duas músicas, fazer um teste de duas músicas que estavam no mesmo vinho. Ah, fazer aquele fezzinho. Coisas diferentes. No mesmo disco. Então, não tinha jeito, né? Muito bem, muito bem. Você tem mais... Agora o terceiro, eu não lembro o porquê que eu abri, mas isso tá aberto. Ah, o terceiro é porque assim, são... Pra ver se é no disco mesmo. Não, não, são... Dois álbuns são nacionais. Um é... É o original. É o originalzão? Beleza. Também tem aí, hoje eu fiz um rolo aqui com um cara aqui, de uns discos, aí o cara veio aqui, enchia no saco, levou disco meu, mas ele também viu os New Order 12 lá. Ah, não pegou não, exato. Mas enfim, eu só tenho os hitão do New Order, não tenho aquelas músicas lâmpada deles, porque enfim, eu não vou usar. É, tem no CD e ouve em qualquer lugar. Escuto. Ovo, ovo foi foda agora. Ovo. É, deixa eu perguntar um negócio pra você que não é mentira. Ah... Essa linha que você falou de EBM, mais uma vez, não é EDM aí, calma, amigo. EBM. EBM, Electronic Body Music, tá? Aí é o seguinte, você chegou a tocar? Porque você foi pra linha do Tecno, mas conseguiu, começou a ouvir... De vez em quando eu tocava, de vez em quando eu tocava. Nitzereb eu tocava, costumava tocar. De boa, de boa. Mas não o Ditzereb, tchau, 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 aquela versão que eu já era, já... Ah, eu toquei acho que umas duas versões. Ah, tá. Dependia muito de como tava a pista. Lógico, lógico, lógico. Não, mas aí rolou algumas oportunidades de fazer as festas, fazer os bailes, né? Fazer as festas só desse estilo musical ou não? Sempre tinha o Tecno rolando. Sempre tinha o Tecno rolando. Porque lá no Hells, como que era lá no Hells? Era só o Tecno? Ou tinha umas quebradas no rio? Tinha, tinha. E as quebradas eram o Tecno? Predominava o Tecno. Predominava o Tecno, sim. Era um breakbeat, um eletro... Sim. Um elofo da vida e entrar no set tranquilamente. Tranquilamente. O DJ Galaxy... Entendi. Ah, rolava. Rolava. Show, show, bacana. Mas essa parada, essa parte de EBM, ali não rolava. Então, eu não lembro de ter visto alguém tocar, mas acho que dependendo de como você colocar num determinado momento, funcionava, acho que simplesmente. Funcionava de boa, legal, show de boa. Tá, então, nós já estamos falando do Roger Habit. Aliás, por que veio o nome de Habit? Você tem quantos filhos? Ainda nenhum. Então é o Roger Slow. É. O Roger Habit veio por causa do filme mesmo. Porque na época... Você parece pra caralho com ele. Quem que colocou esse apelido? Já era o after do after. Não, na verdade eram os meus amigos mesmo, da rua ali. Porque assim, hoje eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né? Mas quando eu era mais novo, eu era meio aloprado igual o coelho lá do personagem. Sério? E eu tinha uma namorada que era um pouquinho mais alta do que eu, né? É? Então... Eu não imagino esse ancião, essa pessoa aqui agitada. Lembra aquelas cenas do carro, do coelho dirigindo o carro? Eu dirigia igual, praticamente. Sério? Então por isso que eu não... Tanto é que eu tinha, alguém colou, não lembro quem foi, colou até um adesivo no carro ali no... Ou seja, você era acelerado na parada. Ah, é? Um pouquinho. Era acelerado, tocava techno, veio do interior, o homem e tal. Já começou tocando ali com Mau Mau, Guilherme M, enfim. Se é japonês aí, alguma coisa, alguma merda ia dar. Certeza. E aí você começou a tocar techno, beleza. E o Roger Rabbit veio por causa disso. Exato. E quando falaram assim, qual é o nome que vai no flyer, as pessoas já te conheciam como Roger Rabbit. É, no começo... Era o quê? Começou a... Não, sempre foi Roger Rabbit. Ah, sempre foi? Mas assim, no começo, até você pegar um pouco de nome, até o pessoal te reconhecer, demorou, acho que um, sei lá, meio ano, mais ou menos. Que foi, até que foi... Eu tive uma transição até que rápida. Muito rápida, exato, exato. Então, já assim... Quer dizer, rápida naquelas, né? Porque, na sua opinião, é mais difícil ser DJ ou naquela época? Depende. Tem dois pontos importantes nessa questão. Tá. Naquela época, era mais complicado pelo fato de você ter acesso a material. Hoje, eu já vejo que é... Mais complicado em conseguir, comprar... Comprar e pesquisar e comprar o material. O valor, o disco importado, muito caro e tal. Isso. Encontrar, porque... Ainda que tivéssemos algumas poucas lojas, eram muito poucas e vinham poucos discos, então... Exatamente. E é para aqueles DJs que já... E queriam fazer algum burburinho com a música. Não fazia sentido vender para todo mundo. Exato. E assim, porque oportunidade, naquela época, é a mesma oportunidade que tem hoje, né? Você tem que conhecer pessoas. Perfeito. Agora, hoje, eu já vejo de uma maneira diferente. Por quê? Hoje, você tem festas que tem mais DJ do que público. Exato. Então, a concorrência ficou muito grande. Ficou. E hoje, ficou muito aquela... Justamente, aquele assunto, né? A gente volta àquele assunto. A troca de favores. Por exemplo, o que você tem a me oferecer de vantagem eu colocar você para tocar na minha festa? Por que eu vou deixar de colocar um DJ profissional, bacana, que sabe tocar, que toca as músicas legais, para colocar você, que não toca, que não faz porra nenhuma, mas que, de repente, vai bombar. Então, assim, a dificuldade teve tanto naquela época como tem hoje. Só que são de modos diferentes. Perfeito. E hoje, não sei se você concorda comigo, mas naquela época, tinha, talvez, em menor escala, shopping centers. Mas, Cate, Pibolim, videogame, cinema, o entretenimento hoje está muito mais amplo, né? Está muito mais amplo e muito mais... E o nosso polo cultural, musical, quando não é um, é outro. É, já está. Quando não é um, é outro. E hoje, a gente tem um outro estilo que predomina, né? E que, quando algum DJ, que seja de conceito, ou até mesmo de música eletrônica comercial está tocando, sempre vão pedir aquele, né? Hora sertanejo, hora samba, hora pagode, hora el-chan, hora funk. Exatamente. Então, tem bem isso aí mesmo. Mas, enfim, são épocas, né? Essa música que você tocou aí, qual que é? Por que não estou ouvindo? Agora, é de uma banda chamada Trans X. O nome da música é Live in on Video. Essa é uma música bem... Anos 80 também. E era uma banda que, já naquela época, abusava de sintetizadores. E o meu gosto por essa música aconteceu quando eu vi o vídeo, o clipe dessa música. Naquela época, é clipe, né? Que era, exato, que era legal ter um video wall na Casa Doutora. E era legal porque essa música, o clipe, eles fazem, tentam passar uma imagem futurista, né? Aquelas roupas meio prateadas, aquela coisa do início, do final dos anos 80, Tentando adivinhar como vão ser os anos 2000. Exato. Então, o que me chamou a atenção, na verdade, foi o clipe. Aí, depois, ouvindo direito a música, eu comecei a achar a música com os timbres que, pra mim, era diferente aquilo lá. Isso aqui, mais ou menos, voltando ainda um pouquinho naquela época, pós-chegada, recém-chegada a São Paulo. Que legal. Você chegou a vestir roupa prateada, não? Olha, eu não lembro, viu? Talvez bêbado, não sei, mas em sã consciência, acho que não. É isso aí. Peraí que tem algumas pessoas perguntando aqui, o meu chat estava desatualizado aqui, gente. Olha, muito obrigado, desculpa aí, viu, pessoal? O Guilherme Bastos, só dá um toque aqui. E, infelizmente, nós não temos o programa do KLJ, vamos convidá-lo pra fazer novamente o Bater do Prato, porque a gente se fodeu ali, perdemos o arquivo. Mas vamos convidar ele, tá? Manda um abraço aqui a todo mundo que tá... Esse Japa tem uma máquina de relógio suliço, não erra. Estão falando aqui da sua pessoa. Nem eu tô sabendo isso. É, exatamente, exatamente. E continua pobre por quê? Você continua pobre... Você fez o negócio do gelo lá? Não, não sei. É isso, tem que acompanhar aí a evolução, tem que acompanhar a evolução. Pega um balde com gelo lá, produção, que eu já vou fazer aqui ao vivo aqui agora. Quem disse aqui é o grande Vini. Aí, Vini, grande abraço pra você, exatamente. O Luiz Alberto Rocha fez uma pergunta aqui, o que você acha da cena de dia atualmente? Talvez a gente tenha até falado nisso aí, mas falei uma comparação, tem algo que você queira destacar fora isso aí? Olha, eu tô um pouco afastado da noite, tá? Então, assim, eu parei de tocar em 2006, resolvi... Ou eu termino essa faculdade, ou... Você se formou em quê? Eu sou engenheiro... Minha formação é eu sou engenheiro elétrico, especialização em telecomunicações, mas nunca trabalhei como engenheiro. Quer dizer, eu trabalhei um pouquinho, vai uns dois anos, dois, três anos. Mas hoje eu trabalho com desenvolvimento web, né? E foi uma decisão, ou eu me formo, ou sei lá, quando que... Isso não tem nada a ver com a família? Era uma opção... É, virou uma questão de honra, inclusive. Uma questão de honra. Só terminar, né? Não trabalhar. Só terminar. Tem o diploma ali. Claro, claro, claro. E aí eu decidi, ah, ou era o último ano da faculdade, ou eu me dedico a isso aqui, ou... sei lá. O seu último projeto foi lá no SUS em transe? Foi lá no SUS em transe. Inclusive, quando eu tomei essa decisão, eu avisei os donos, né? Expliquei o motivo. E de lá pra cá, assim, só quando tinha algum convite, de algum amigo, nada... Claro, 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 claro. Nada, assim, profissional mesmo. É mais for fun, né? É mais tirar um barato. Então, praticamente, assim, eu me afastei um pouco da noite desde aquela época. No começo foi aquele afastamento meio gradual, né? E eu não sei muito o que que tá rolando hoje. Assim, eu escuto reclamações, escuto comentários de um ou outro amigo que ainda continua tocando. Mas o que eu vejo é aquela história, né? Que a gente tava conversando alguns momentos atrás. É, o mercado ficou muito troca de favores, né? Então, até eu não lembro quem foi que comentou isso, mas fez uma analogia de que os promotores hoje, os organizadores de festas, estão chamando quem tem mais seguidores no Facebook. Exato. Que, olhando pelo lado mercadológico da coisa, do clube, não é? A gente também tem muitos grandes profissionais. Se fosse fácil também, todo mundo faria, né? Não é um processo fácil, né? Lidar com a noite, enfim, todas essas questões. Às vezes as pessoas também não querem se sujeitar, não querem arriscar, não é? Você tá um pouco afastado e tal. Mas, se você estivesse ainda tocando hoje, de repente, pode ser nesse sentido aqui a pergunta. Quais alternativas você acredita que seriam viáveis pra poder driblar esse problema? Por quê? Porque, ah, eu tenho uma música que é interessante, enfim. Qual seria a dica que você dá pro cara que, de repente, tá tocando hoje e tá... Eu tenho aqui, por exemplo, o caso do Vini, que toca pra cacete. Ganhou campeonato, não é? Acho que foi uns dois anos, alguma coisa, ele ganhou campeonato lá da Clash. Tinha um ano de agência e tal. E aí, Vini, fala pra gente aqui o que aconteceu nesse sentido. E se não acontecer, não é devido ao talento, irmão? É devido a esse montão de coisa. Mas explica aqui pra gente e a sua opinião hoje. Olha, pra ser sincero, eu acho que a pessoa, primeiro, ela tem que fazer porque ela gosta, não porque ela quer ganhar status. Porque tem muita gente aí que entra nesse meio pra ganhar status. Exato. E a partir do momento que ela deixa a música, que é o principal, como segundo plano, eu acho que ela já tá fazendo errado. Então, eu até conto umas histórias que, naquela época, nos 90, o DJ não era aquela figura deusada, idolatrada pelas pessoas. Até... E nem queria ser. Exato. E as pessoas até viam com uma forma negativa um DJ. Tinha até gente que brincava que a sigla DJ era delinquente juvenil, né? Então, a imagem não era boa de um DJ. Então, conforme o negócio foi encorpando, começou a aparecer muita gente oportunista, né? Então, que, na verdade, eu queria o quê? Queria era fazer status, queria fazer nome, mas não tava ali porque realmente gostava do que fazia. Então, a dica que eu dou pra quem tá querendo começar ou quem quer arriscar, a primeira coisa é fazer... Ou quem quer continuar. Exato. A primeira coisa é gostar, realmente, a gente faz. Exato. Porque fazer uma coisa que não gosta só pra ter um... Pra ser conhecido de todo mundo, pra se tornar uma pessoa popular, eu acho que ela já tá fazendo errado, né? Ó, o Vini colocou uma interrogação aqui, acho que ele não entendeu. O que eu tô dizendo é o seguinte, Vini. Perguntando aqui a você... Você, que é um cara que tem bastante talento, que sabe tocar, que tem músicas boas, que é um cara muito técnico, né? Você ganhou um campeonato recentemente, e o que aconteceu depois de ter ganho esse campeonato? Você também foi bucado por uma agência que fazia parte do negócio. Então, o que aconteceu? Foi legal isso? Assim, você começou a tocar pra caramba por causa disso? A questão aqui que a gente tá colocando é essa. E o Roger deu a ideia aqui do que ele faria se estivesse tocando. Uma pergunta aqui do nosso amigo Luiz Alberto. André Porto, saudades, Roger. O projeto do Suzy era bem bacana. Abraço. A RIP. O Marcos Anutti diz, saudades do equipamento. Foi um prazer ter tocado no seu projeto. E tá perguntando se você... Se você pensa em voltar. É, voltar a gente pode pensar numa situação de diversão. Diz a lenda que o Suzy vai voltar, né? Não sei, né? Não, isso aí parece que tá bem gatilhado. Tá bem gatilhado, né? Não tô muito por dentro do projeto. Exatamente. Olha, e vai ser o primeiro after-house que vai tomar caldo de cana, já logo na entrada. Vai ser bem interessante. E o café da manhã que vai ser servido lá, pastel, coxinha e caldo de cana. Já tô sabendo. Porque eu já tô sabendo. Vai ser isso aí. Ah, isso me lembrou de um fato lá na... Na onde? Lá no Suzy mesmo. Pessoas que entravam lá no Suzy ali na época da Rua Vitória. Ou seja, o primeiro Suzy. É, o primeiro Suzy. É. Comendo melancia. Peraí, as pessoas entraram ou já tinha melancia lá? Não, não. Pessoas compravam na rua e entravam na casa com melancia. E aí? Pessoas que apareciam lá com frango assado. Então imagina, as pessoas saindo de uma balada... Quem que era o promoter? Já era o nenê, não? O nenê, ele ajudou a idealizar o clube. Tá. Nessas situações eu não lembro quem que foi. Mas imagina aquela cena assim, já de manhã, as pessoas saindo de outras baladas, já chegando naquele estado. Sim. E de repente entra alguém comendo uma melancia. Claro. Coisas que só aconteciam no Suzy, né? Você está comendo essa melancia por quê? Olha, quem quer aparecer vem com a melancia na cabeça. Eu como. Nós apenas estamos com fome. Era mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Mas e aí? Você ainda continua tocando aí pra se divertir ou rolaria? Ah, se aparecer alguma oportunidade, a gente até analisa com carinho, né? Precisamos de festas de amigos, essas coisas, mas não é o foco. Engenharia, nem fudendo. Não, engenharia. Engenharia ficou mais pro diploma mesmo. Ficou mais pro diploma? Então o Roger Habit hoje desenvolve plataformas web? O que é isso? É isso. É, eu trabalho numa agência, uma agência digital. Pode falar o nome do chefe, não? Que também é um Waze DJ. Opa, é o Alegdine. Aê, Alegdine, muito bem. Grande abraço pro... Pô, precisa conhecer aqui o nosso espaço. Exatamente. De repente ele vai estar assistindo lá e eu falo, ué, esse cara não tinha que estar trabalhando? É, Alê, a gente gravava nas madrugadas aqui na BAN. O negócio do ao vivo aqui, talvez só porque a gente faz aqui uma maracutaia, né? Exatamente. Ó, a música que você tocou era o quê? Então, era o Future. We are Future. Muito bem. É bem antigo. Isso também tinha uma pegada de videoclipe, não? Que você via e... Essa música eu conheci quando eu já tocava, já tinha uma formação, né? Você falou que tá por fora da cena hoje e tal. Você tá por dentro dos estilos? Você tem sacado como parte do Tecno está hoje? Tem ouvido? Você tem ouvido ainda? Você tem comprado coisas, procurado? Não, não comprado não. Mas até comecei a usar o Spotify há um tempo atrás. Comecei a descobrir algumas coisas que não exatamente Tecno, mas que tem aquela pegada da música eletrônica junto, né? Sim. Eu andei vendo um pouquinho algumas coisas que estavam saindo no Beatport, mas vou ser bem sincero. Precisa ter tempo ali pra achar alguma coisa boa, porque ali tá difícil, né? É, né? Então, o pessoal tem soltado muita coisa no mercado, mas a qualidade... Sem qualidade, né? Não tem um filtro, né? Exato. Então, a última vez que eu fui tentar ver alguma coisa no Beatport pra ver o que tava rolando, se eu te falar que eu não consegui ficar mais do que 20 minutos ouvindo música lá, olha... Foi difícil. Os caras... Você leu A Calda Longa? Não. É um livro que mostra o processo da Calda Longa, que nada mais é do que, no caso do Beatport, antes você tinha uma loja, uma estrutura física pra você ter um grande estoque, e hoje você tem o processo de Calda Longa, que é tudo armazenado em nuvens e blá blá blá, e que tá lá. Então, se vender... Hoje você não vai conseguir comprar um disco, quer dizer, você consegue, mas em pequena escala, né? Dos anos 70, 80, tal, 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 porque você precisa ter o estoque. E a Calda Longa consiste nisso, né? Ter lá uma biblioteca virtual, vamos dizer assim, uma galeria, e vai se comprando, e hoje vende isso, mas vende isso, então a Calda Longa porque sempre vai continuar vendendo. Mas o pessoal acho que pulou a parte da qualidade, né? Se eu tô fazendo a parte da Calda Longa, eles tão metendo merda lá e acabou. O importante é lançar e tentar vender, né? É, não importa se... e a gente até fala... antes a gente falava assim, no curso, né? O cara vinha, é que as minhas músicas têm a diferença de volume, mas você não compra, velho, compra música. Aí hoje não dá nem pra falar, mas porque ele compra e vende tudo complicado, velho. É que também naquela época, muito tempo atrás, quando não tinha essa questão da tecnologia, pra você prensar um vinil era uma despesa muito alta. Sim, total. Tinha que ter o produto certo. Certo, exatamente. E ainda era um risco. E ainda era um risco. E era um puto risco, exatamente. Então hoje como é tudo... vai, vai, lança aí, meu. O máximo que vai... O Michel Teló ficou nas primeiras posições do Beatport, você sabia? Não. Porra, não é sacanagem, ficou. Ficou. Você tá pensando que é fácil? É isso aí. Mas você não trouxe essa pra tocar hoje. Não, não, não. Batendo o Prato retrata as músicas dos artistas, das pessoas, das estrelas, dos mestrados que vêm aqui no nosso programa. E aí, qual é a próxima? Essa aqui é do Mermion, que foi o início da... pelo menos aqui no Brasil, foi uma música que marcou bastante quando começaram a surgir as primeiras raves. Sim. Ela tinha um... era aquela... um misto de... 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 de tecno com um trance. Exato. Foi até um pouquinho o início quando eu descobri o OS de tecno. Onde você ouviu essa Mermion pela primeira vez? A Stjöneberg, né? Stjöneberg. Se eu não me engano, foi o... o Mau Mau. Mau Mau? Isso. Legal. A única... a lembrança que eu tenho da primeira vez que eu ouvi essa música foi o Mau Mau tocando. Que legal. Faz um beijezinho pra gente aí. Fazendo a cabeça em tudo aqui. Muito bem. Uma coisa mais psicodélica, né? Total. E essa época... não sei se que tocaram mais, quer dizer, eu toquei isso aí em 90 e pouco na sound, mas isso já era hit. Era uma época que dava pra gente misturar isso que era o quasi-trance que você falou, o quasi-tecno, num set que não tinha problema. Sim. A partir daí, aquele boom do tecno, se tocasse uma música dessa, pras pessoas que não conheciam, não vivenciaram aquela época, já era estranho, né? Já era estranho. Isso, como Varisúvia, o funk da Fino e uma mais meia dúzia aí, né? Esqueci o nome dela. Enfim, tem várias, né? Tem várias. A grande música da tua vida você trouxe está aí nesse bolo ou não? Olha, tem algumas. Eu não consigo definir uma única música da minha vida. Eu acho que, assim, são músicas que marcaram épocas. Então, se você me perguntar assim, ah, me fala uma música que é a sua principal, a sua música que você sempre vai tocar, sempre vai falar dela, não existe. São diversas músicas, né? Legal. Por década você conseguiria... Por década? Olha, eu acho que nos anos 90, a próxima provavelmente está lá disputando o topo. É mesmo? Qual é? Atenção, atenção, atenção. Vamos lá. Atenção. Hoje você não usa mais o Roger Habits. Não, eu só mantive o Roger. Só para quem te conhece. Só mantive o Roger. Só mantive o Roger. Só o Roger. Que é o seu nome, porra. Não, meu nome é Roger. É, Roger. Nossa, uma grande diferença, hein? Caralho. Puta merda. Uma versão compactada. É, claro, claro, claro. É igual o meu, William e Banes. É igualzinho. Puta merda. Vamos lá. Toque. Vamos tocar. O que é isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Só um, só um. Ah, menino. E essa ouviu a primeira vez em que lugar? Essa. Essa. No Hells. No Hells? Foi no Hells e coincidiu com quando lançou o filme, né? O Transposta. Então, lembro que, assim, a primeira vez que eu, por coincidência, eu não sabia que era a música, que a música fazia parte da trilha. Aí, por exemplo, uma semana ou duas semanas depois eu tive a oportunidade de assistir o filme e foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, né? Eu conhecia já a banda, mas essa música é específica só pelo Mauau mesmo. O Vini aqui falou, ô Bamba, meu caso foi complicado, segue o trem, só pra não ficar, né? Ninguém achava que ele respondeu. Ô, Vini, o que eu disse é, você, grande talento, grande música, mas infelizmente, só isso hoje não faz o negócio acontecer. O que ele falou é a troca de favor, é a troca de atitude, é a troca de atitude. Então, resumindo, não aconteceu por falta de talento, não aconteceu por falta de coisas que, exato, né? É, não é só a sorte, né? A sorte é um conjunto de fatores, né? Porque no dia do campeonato ele foi bem ousado. Primeiro, tocou com vinil, que pra nós não é ser ousado, mas já tocou e possivelmente as músicas que tocou naquele dia não eram músicas novas, assim, que a galera tava curtindo e tal, tal, tal. Então, foi bem arriscado. Então, foi uma ótima apresentação. Na minha opinião, também deveria ter ganho. Obviamente, são coisas que acontecem e às vezes desanimam pessoas, como o nosso coelhinho aqui, que não tem filho. É isso aí. Olha, mandaram um abraço aqui pra você, um agradecimento. Grande Coelho, uma das oportunidades que tive no começo foi no Equipamente, como muitas pessoas tiveram oportunidade lá. inclusive, alunos da BAN, muitos alunos da BAN começaram lá, porque toda semana a gente colocava DJ novo lá pra tocar no Equipamente. E o BAN eles ficavam preocupados. Nossa, e agora? Aí eu falei assim, puta, não tem mais. É, porque existia um estilo e o estilo tinha que coincidir com a festa, ações de bom senso que às vezes faltam em alguns caras que querem ser DJs. Então, se você quer tocar o vermelho, vai no lugar que toca vermelho. Se você quer tocar o amarelo, vai no lugar que toca o amarelo. Se você quer tocar ambos, você tem que ir no lugar que toca ambos. E assim vai. E algumas pessoas não têm senso. Quem mandou aqui o abraço pra você foi o Andrew, porque muitas pessoas começaram lá, tá certo? Exatamente. É isso aí. Como que é? O Calcox brasileiro, né? Ele? É, uma vez ele soltou uma piada dessa. Ele é o Calcox brasileiro? É, uma vez ele postou uma foto no Facebook e ele mesmo se auto-comentou. Ou yes ou yes pra você então, Andrew. Poxa vida, mano. Aí sim. Isso aí. William Oliveira, BAM, me desculpe a ignorância sobre os programas que já teve, mas vai ter ou já teve o Bater do Prato com o DJ Sia? William, tô atrás do Sia, mano. Tô atrás do Sia, de verdade, pra ele vir fazer aqui o programa com a gente. Ele ia lá na antiga BAM, cara, nessa nova aqui, acho que ele nem colou ainda, só irmão dele, o Tom. Mas a hora que eu colar ele na quebrada, eu vou trazer ele aqui pro programa sim. Obrigado pela sua participação aí, tá certo? Bom, você que está vendo esse programa hoje no YouTube ou no Vimeo ou no nosso servidor, esse programa é feito aqui na BAM sempre às quintas-feiras, ao vivo. O convidado de hoje é o Roger Rabbit. Então, portanto, se você quer ter essa interatividade, quer ter esse bate-papo com essa pessoa sensacional, maravilhosa, que vos fala... Você tem que ter o acesso ao vivo nos nossos programas djban.com.br.tv Roger Rabbit, essa música, então, é engraçado... É uma das minhas favoritas. Uma das minhas favoritas. E é engraçado que esse danse de velocidade é muito... Velocidade, BPM, ele é muito relativo, né, cara? Essa música é uma música muito rápida e ela tem uma melodia interessante com vocalzinho que faz com que as pessoas dançam como se não estivesse acontecendo nada, né? E tem algumas músicas, hoje, por exemplo, Tecno, a 125, que a gente toca, aquele... É pesado, hein? Então, é muita... Eu queria perguntar sobre isso, se você tentou entrar no lance da produção ou se você... Você sempre foi um cara de tecnologia e tal? Não rolou? Não quis? Eu cheguei até a trabalhar num estúdio que fazia trilha de comercial pra TV. Certo. Só que, aí, depois, foi numa época que começou a surgir a internet aqui no Brasil. Aí, eu acabei optando pela internet. Acabei montando os primeiros sitezinhos, comecei a pesquisar sobre as tecnologias que estavam entrando nessa parte da rede em si, né? Então, eu acabei deixando um pouco a parte de produção de lado. Então, acabou que não... É, eu acho que... Eu não sei nem se eu levo jeito pra coisa, né? Mas, foi uma escolha. Uma escolha que eu tive. Talvez, aí, futuramente, eu até arrisque a fazer alguma coisa. Até porque as músicas que o pessoal tá lançando hoje não tem me agradado, né? O pouco que eu tenho escutado. Sim. Então, acho que depois que entrou essa fase do minimal, eu meio que desanimei um pouquinho em relação ao Tecno, né? Eu achei que... Minha opinião pessoal é que o Tecno ficou uma linha chata. Bom, deixa eu dar um nome aqui pro nosso amigo... Born Sleep do... É o Born Sleep do Underworld, o Guilherme Bastos, o nome da track, tá bom? Underworld, o nome do projeto. Você lembra desse som? Ele tocava direto no equipamento. Thomas Crumb. Xocabuco. Ah, lembro. Xocabuco, volume 2. Volume 2, exatamente. Você tem discos ainda? Tem. Tá lá? Tão lá. É mesmo? Eu vendi os toca-discos, mas os discos estão lá. Aí sim, hein? Onde você mora, japonês? Melhor não falar, né? Se eu te falar, vou ter que te matar depois. Quando é exato, exato, exato. Olha aí, olha aqui. Cuidado aqui, hein, meu? Cuidado com esses japonês aqui. O Andrew está aqui. Vamos lá, direito de resposta, tá certo? Nós temos aqui, como é aquele... É, que os políticos fazem, né? Réplica. Réplica, réplica. Vocês vão. Eu não disse isso. Dizem que eu sou parecido com o Cole Cox. Me apelidaram de Júnior. Não que toque como ele, apesar do groove ser o mesmo. É isso aí. Eu lembrava que tinha alguma coisa nesse naipe aí. Exato, acho que é a barriga, Andrew. Eu não queria falar. Deixa eu te falar o seguinte. O Andrew, falar nisso dia 30. Dia 30 de agosto. Se você está vendo isso aqui depois que passou, já era. Dia 30 de agosto de 2014. Pronto, agora está tudo certo. Vai ter aqui uma festa. É dia 30, né? Vai ter uma festa chamada I'm Disco Dancer. Yes. Então faz a propaganda aí, Andrew, no chat aí. Para a galera que quiser conferir, se a lista não estiver bombando, né? Para a galera vir curtir aqui as festinhas de sábado. Tem festinha aqui. Nesse lugar que nós estamos, tá certo? Eu vi num sábado aqui. Foi na inauguração do museu. Isso, isso é cheio de alma dançante aqui. Aqui tem almas dançantes, estão todas aqui e tal, curtindo nesse momento aqui. Porque aqui é, não é? É bem, é luz. As entidades. Cheio de luz, exato, exato. A gente tem uma entidade aqui que não sai daqui, que hoje não sei por que não veio. Cadê a nossa entidade? Está dando aula a nossa entidade? Está dando aula o nosso querido Anderson Faria. Conhece ele? Não. Nunca viu? Ele também nunca te viu. Ah, então tá. É o deficiente visual, pô. Ah, tá. Então. Pelo nome eu não assimilei. Próxima música. Vamos lá. Essa já é um pouco mais pezinho lá no técnico mais pesado. Então vai. Também no começo, no meio da década de 90. Existia isso ali na época de 90? Existia isso naquela década ali? Health, blá, 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 blá. É pesado, é leve, é pesado? Existia? Tinha, tinha. Tanto é que assim... Você era taxado como o quê? Ah, mais pesado mesmo. Era? Oh, você era... Mas não exigia o termo hardeiro ainda. Não, é que dependia muito de onde a gente tocava. Sim. Porque, por exemplo, no latino você podia tocar um técnico, mas não tão pesado. Já no Hells você tocava um técnico mais pesado. Então assim, o que a gente costumava fazer? No começo da noite entrava com aquele técnico mais leve, aquela coisa mais dark, mais... A Ana do Pet Duja era hostess nessa época? É, era hostess. Por isso que tinha que ser pesado lá? Não, ela já chegava e já falava, ó, vou montar um projeto daqui a uns anos, você já vai amacendo a carne aí pra mim. Não. Não, não, acho que era a proposta mesmo da noite, né? Então era uma coisa diferente, porque era um lugar que, pra quem não conheceu, né, o Hells, você tava na porta e você só via fumaça saindo. Você entrava, era um breu. Era um breu. Mas é engraçado que as pessoas falavam que lá foi o primeiro lugar que a pessoa olhava pro DJ, mas com aquele escuro. Ah, mas dava pra ver. Você sabia que a cabina era pra lá. Dava pra ver. Ô, produção, traz uma cerveja lá pra pessoa lá, minha avó, ó, produção, nós temos aqui uma plateia de uma pessoa só que tá sensacional essa plateia. Precisa fazer uma linha aí. E aí, o Hells, então, era aquele breuzão. Era um breu. Aquela black box total. É, era um lugar esfumaçado, que saía fumaça pela entrada lá da, pela porta, com poucas luzes. Era um, geralmente, o que predominava era o estrobo, estava o estrobo e era um breu. Sim. Então, isso aí era uma característica, assim, que as pessoas que iam pela primeira vez, elas saíam de lá falando, nossa, eu fui num lugar que era um breu, você não enxergava nada. Mas era um exagero, porque de vez em quando, lá, o rapaz que cuidava da iluminação, ele esquecia de soltar um pouquinho de fumaça e você conseguia ver as pessoas ali. Show. Você conseguia ver o DJ, inclusive. Muito bem. Estou aqui fazendo convite para as pessoas participarem dos próximos Bater do Prato, porque a gente também precisa fazer o nosso comercial, né? A gente tem um oferecimento de porra nenhuma, que estamos pagando as contas aqui, atrás de um patrocinador. Olha só, é... Hard floor. Hard floor. Olha só, cara. Muito bem. Tem bastante coisas dele? Tenho. Tem um amigo que tem uma TB autorizada, porra. Autografada. Autografada, meu. Já deu autógrafo, já? Teve pedido de autógrafo? Já jogaram calcinha na cabine já? Não, calcinha não, mas já tive... Mas é, cidade interior. Já te jogaram uma melancia lá no Suzy? Não, não, mas eu lembro que teve uma vez... Você não tem todas as fotos do Suzy, não, né? Do Suzy. Só para saber dos DJs que foram lá. Os Flyers? Não, dos DJs que te tocaram lá no Suzy. Porque eu fiquei sabendo de uma foto que tem minha lá, sem camisa, tocando lá embaixo, se você ver, abafa o caso, beleza? Não sabe disso aí não, né? Não, eu vou fazer de conta que... Não, é, a minha esposa está aqui do lado, hoje que ela está operando aqui o nosso VT, que aqui é uma empresa familiar, vulgo não tem dinheiro para pagar outras pessoas. E... E falaram que tem uma foto minha lá, mas acaba que se ela ver essa merda... Olha, cara, eu preciso dar uma olhada. Isso, não, não precisa dar uma olhada, mas se você tinha, já paga lá, hein, porra. Eu acho que eu devo ter só negativo, né? Só negativo, isso, é negativo não conta. É, negativo não conta. É, negativo não conta, porque eu repeti duas vezes de ano, negativo era foda. Então não conta. Mas agora que você falou, eu vou procurar. Eu vou procurar. Quero falar aqui, meu amor, que eu te amo muito, viu? Se você ver essa foto, você não... Certo? Porque você vai perceber que você me fez um homem melhor. Porque o Suns é ali, aquele calor, era embaçado ali embaixo, né, velho? A culpa era do calor, né? E ali era engraçado, velho, que é o seguinte, né? Era como acontecia algumas vezes na louca, né? Você estava tocando e não tinha ninguém. Daqui a pouco... Não, mas lá tinha as entidades. Ah, já sempre tinha, né? Nossa, lá teve uma vez que foi tenso. Ah, é? Conta pra gente. Você se deparou com quem lá? Então, na verdade, eu não me deparei com ninguém, mas... Porra, meu, o cara falou que tem medo de um monte de gente. Aparece lá umas entidades que ele não consegue ver e sai correndo. Você lembra que a cabine lá na Rua Vitória ficava debaixo de uma escada, né? Sim, lógico. Então, pra quem estava tocando, era impossível entrar alguém na cabine sem você ver que a pessoa entrou. É. O Roger tomou uma encochada do entidade lá. Encochada não, mas uma cutucada no ombro. Devia ser o espírito do Zuckerberg, já começando o... Exatamente. Aí, na hora, na primeira vez, eu não dei muita importância. Achei que podia ter sido o músculo que deu aquela mão puxada. Eu voltei a tocar, depois de um tempo, do outro lado, né? Aí, só que assim, de um jeito que dava pra saber que não era o seu músculo tendo contrações, né? Que é essa parte aqui de trás do ombro. Aí, nisso, no que apareceu o primeiro jeito de eu tocar, eu falei, cara, toca aí. Toca aí, eu fui lá pra fora. E assim... Agora, pensa numa situação que você... Eu era o primeiro a chegar na casa... Pensa numa situação onde começou a vender catuaba. Não existia catuaba em outro lugar, começou a vender lá. Um prédio super antigo no centrão. Exatamente. O banheiro era unissex. Exato. A pista era no subsolo. Isso. Eu era o primeiro a chegar. Eu tinha que descer lá e acender a luz pra ligar as coisas. Você não enxergava nada. Você descia no subsolo. Da escada ali, você não enxergava nada. Absolutamente nada. Naquela época, os celulares não tinham lanterna. Era só o visorzinho. Exato. Depois dessa vez, eu comecei a pedir, esperar o segurança da casa chegar e pedir pra ele descer lá e acender a luz. E o segurança? Caralho, esse japonês tá se dando desviado pra cima de mim. Tá foda. Não, eu só falava assim, eu desci lá. Vou soltar porrada nele na empate. Não, eu não ia junto. Eu esperava ele descer. Mas você contou pros caras qual que era a pegada? Ah, você contou? Contei. Contei. Aí, nesse dia, inclusive, eu tava conversando com um dos seguranças, né? E aí tinha uma fila de gente pra entrar. Aí uma louca apareceu lá e ainda falou assim... Ela escutou a conversa porque ela tava, acho que era a próxima. Eu tava logo no começo da fila pra entrar. Ela escutou a conversa e comentou assim... É, eu sinto que esse lugar tem um clima meio estranho. Eu olhei pra ela e falei assim... Olha, você precisava ver o que eu senti lá embaixo. Aí você ia ter certeza. Foi de lá que saiu. Sabe de nada, inocente. Roger King. E nesse dia, olha como são as coisas. Nesse dia, um dos donos pediu pra dar uma regulada no som. O grave tava batendo muito forte. E um prédio, em cima era um prédio residencial, a coluna se sentia que tava tremendo. Aí ele chamou e falou assim... Ah, dá uma regulada lá no som. Na potência. Só que os equipamentos, elas ficavam num mezanino. Você subia uma escadinha que era toda na vertical, era um mezanino. E era uma porta com uma cortina. Aí eu fui lá, subi... Mas o residencial não era aqui na... Em cima. Mas peraí. Mas isso era na... Na Rua Vitória. Na Rua Vitória? Na Rua Vitória. É mesmo? Na Rua Vitória. Aí eu subi lá, fui no mezanino. Puxei a cortina, entrei na salinha que era meio que um depósito de bebida também. Fui lá regular o som. Aí quando eu tava saindo, no que eu abri a cortina, apaguei a luz e abri a cortina. Tô de frente com o cara da limpeza ali. Imagina você abrir a cortina, depois de ter passado por aquele stress lá na pista. Abrir a cortina e dar de cara com o cara lá. A gente tá falando aí, ó. Tá pensando que tá brincadeira. Olha o meu computador que tá aqui fazendo sozinho. Olha, queremos aqui pedir a... Ó, pixo, cadê? Tá? Corta, corta pra mim. Corta, olha aqui, olha aqui. Pedir pras entidades aí, dá um tempo aí na pegada aí. Que tá foda aqui, meu. Já foi o SUS, nem existe mais, caralho. Eles devem ter falado, essa aqui entende do assunto. Aí, ó, aí, ó, pô, aí, ó. E aí, véi? Pô, é essa, véi? Ó, tá parecendo, ó. Vamos assim, ó. Jornal Nacional, boa noite. Ó as letrinhas. Caralho, véi. Então, então vamos lá. Passa pra lá o bagulho aí, mano. Pelo amor de Deus. Então, e aí? Pô, aqui é o que a gente tem agora o Daft Punk, né? Daft Punk? É, o Rolling Scratch. Uou! Peraí, deixa eu... Eu vou ter que reiniciar aqui o meu bagulho pra ver se acontece alguma coisa aqui. Fé na mordida. Olha! Rapaz! Meu Deus do céu. Olha aqui no meu computador. É o DJ Ghost. E aí? Tocou bastante isso aí? Essa aqui eu toquei bastante. Isso aqui era uma música que... Gostava muito dela, inclusive. Por causa dos timbres. Mas era uma coisa diferente, né? Totalmente, né? O Daft Punk era meio que inovador na época. Ainda é, né? Ainda é, né? Se você for... Se você for... Olha aí. É, mas naquela época eles não eram tão comerciais, né? Hoje eles já são uma pegada bem mais comercial. Mas mesmo sendo... Mas mesmo sendo... Eu acho interessante essa linha, vamos dizer, comercial dos caras. Pela questão, porra, eu tenho talento, eu consigo fazer algo, né? Então, eu até tava brincando hoje. É... Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe... Eu não sei o nome da música nova deles, cara, que tá tocando. Não sei. Ai, caralho, fodeu. Mas então... É isso, né? É? Tá tocando na alfa, velho. Aí você imagina, quando que um Daft Punk tocaria numa alfa? É só um exemplo, né? Então, quando o cara fala assim, peraí, não. Tem uma parte do mercado que dá pra se fazer alguma coisa e tal, tal, tal. Tanto é que foi sampleado pra caramba, ou seja, né? As pessoas... Enfim. Gostou dessa época e era uma época que você estava aonde? Nessa época... Nessa época... Era naquela fase da transição Latino e Hells. Latino e Hells. Isso. Muito bem. E o Hells, você acabou... Quando rolou o Hells, o Latino tinha acabado? Ou tava... Ou como continuaram os dois? Não, na verdade, os dois... Eu não lembro exatamente quando um foi inaugurado ou o outro, mas teve uma fase que os dois estavam... Andavam juntos, né? O pessoal saia de lá, do Latino e... Ah, porque era o after. É. Entendi. Até porque era muito próximo um do outro, né? Certo. O Latino ficava ali na Rua da Consolação. E você teve bastante contato com o Ângelo Leus? Ah, tive. Inclusive, foi através dele que eu fui residente do Clube Base, né? Hum, isso que ia chegar. Ah, vamos lá, então, Clube Base. E fala pra nós o que você acha desse cara que lançou tantos DJs, tantos lugares, tantas referências. Meu computador aqui deu pau, tá? Então, se foda. Vamos lá. E aí? Ah, o Ângelo é aquele cara inovador, né? É um visionário que ele não tem medo de arriscar, né? E ele faz o que ele gosta mesmo. Ele, assim, tanto como pessoa, como profissional, é um cara muito respeitado. É uma pessoa que eu admiro bastante, inclusive. Tô louco pra trazê-lo aqui no nosso programa, no Batendo Prato, pra ver se rola uma oportunidade de falar com esse mestre, né? Que, porra, lançou tanta coisa bacana, tem tanta história pra contar, né? Nossa, ele é realmente... Vai ser bacana. Então, você teve um contato de... Eu conheço, mas nunca troquei ideia pessoalmente, você acredita? Nunca, nunca, nunca rolou. Exatamente. Nós temos aqui uma equipe de produção, o cara pagando a cueca aqui. Isso aí não tem energia, viu? É isso que você queria? Então, parabéns. Fica só aqui com os dois. Isso, beleza. Exatamente. Exato. Aqui a gente se comunica tudo por ponto, como você pode reparar, né? Ele tava falando aqui pra mim e... Cara, meu computador, é melhor você desovar essa porra aqui, ó. Precisa chamar aqui alguém aqui pra... O cara foi falar dos negócios lá do Suzy e o computador aqui parou de funcionar, porra. Precisa... Ô, vamos chamar quem? É, o Padre Quevedo, né? O Padre Quevedo foi foda. Olha, você que está aí no... Agora, acho que voltou normal. Ufa, deixa eu ver. Ufa! Caramba, entraram no Mac do Benjamim. Mac dos Fantasmas do Suzy. Ô, mas você nunca trombou mais essa pessoa depois? Que te cutucou lá? Cara, nem sei quem foi. Dá uma olhada nos seus amigos do Facebook. É? É, entendeu? Eu nem sei quem foi. Esse negócio de cutucar aí é foda, hein? Pois é. Nem deixou o número do celular pra... A gente bater um papo depois, né? Podia ser uma gatinha, hein? Podia ser... Ali no Suzy, né? Ô! Rapaz! Rapaz! Ali no Suzy uma vez. Não, né? Acho que é difícil. Você foi lá no Suzy, chegou aí? Você chegou aí lá no Suzy e você... Não, né? Nunca foi. Não, mas era assim, era legal pra época. Mas é que era... Tinha ali as suas... Era diferente. Isso, tinha as suas peculiaridades, né? Muitas, né? Não estou falando mal. Ednei, gosto muito de você. Mas um dia eu fui entrar de dia na louca. Fui buscar um mixer, tá certo? Só entrei lá de dia, rebordose e tal. Aquilo não estava normal. Mas eu entrei, que eu voltei, minha mulher morre, você tá branco. Falei, porra, você é louco. Não sei o que eu vi lá dentro. Então eu acho que é normal, né? Essa pegada. Porque quando você entra... Você entra à noite, né? Os capetas, os diabos, os santinhos estão todos lá dançando também. Tá tudo na mesma vibe, né? Agora você entra de dia? Que era um... Eu não sei o que que era, mas eu já ouvi histórias que lá era um depósito. Já ouvi histórias de moradores ali da região que morreu gente lá onde foi o seu uso. Opa, legal, hein, Marcelo? Convidativo. Então é exato. Aí você entra de dia, o pessoal da terceira geração aí, dos 3D, estão tudo descansando. Então você está lá para dar uma cutucada, os caras acordam e tal. Então é normal. Agora, depois, na outra fase, já era um negócio mais... Sim. Mais bonitinho e tal. Tinha os banheiros separados. É, teve uma fase que teve os banheiros separados, mas depois... Tem um cara da produção aqui que eu não quero falar. Estava lá... Ah, então foi ele. Não vou falar o nome. Foi ele, então? Cara, você não... Nossa, virou assunto assim durante um mês, cara. Rapaz, e não queria abrir a porta porque estava lá e... O pessoal que fazia a limpeza até, olha... Aê, comentou? Nossa. Mas não era ex-aluno não, era funcionário mesmo. Você pede desculpa lá, quiser mandar... Acho que eles nem devem lembrar mais também dessa situação. Porque o cara disse que estava numa situação e disse que sentava de um jeito e não queria sentar no negócio. E sentava assim e ficava com o pé na porta porque não fechava. E disse que ficava fazendo malabarismo. Ainda que ele deu sorte que tinha porta. Tinha porta? Tinha porta? Acho que tinha, né? Não tinha porta. E, mano, naquele dia, com um cheiro estranho, né, velho? Por que a taba está estragada hoje? Qualquer coisa, mas é fogo. Mas, olha, você serve de consolo para ele? Não foi o único, tá? Não foi o único? Teve muitas situações, olha, que você, de longe, você já percebia que, olha... Melancia não rolava lá. Melancia era o negócio mais pesado, né? Melancia era devagar lá. Exatamente. Era tenso, era bem tenso. Essa aqui é o Gigi Galaxy. Opa! Isso já num ambiente mais familiar, como nós estávamos já num lugar mais bonito e tal, tal, tal. Isso, imagina então que era antes. Então, isso. Esse ali era o... Um pouco do break beat naquela época. Isso foi muito tocado por todo mundo, né? Verdade, verdade, verdade. Eu tenho o disco desse cara aí, não. Também tenho, ó, exatamente. Bom, eu acho que ainda tenho. É, o meu não é seu. Isso eu posso te falar. Isso eu posso te garantir. Eu também, eu também. Exatamente, eu também. E não rola uns churrascos de amigos para fazer um som aí de vez em quando? Ah, faz um tempo já, viu? É? Inclusive, eu estou aceitando convites. Você, 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 você está convidado para vir tocar qualquer dia aqui no nosso... Vai ter churrasco? Hã? Vai ter churrasco? Lá no terraço. Mas não traz os seus amigos lá do cutuco, não. Não, não, não. Deixa eu te falar um negócio. Na verdade, eu estou tentando me livrar, mas pelo visto eles estão me perseguindo. Eles estão te perseguindo. Exatamente. Se tem um... É que o TB não está aqui. O TB, puf... O TB podia já te dar um... Ele... Opa! Ele vive carregado, mas ele consegue tirar do zoom. Então, beleza. Deixa eu te perguntar um negócio que não é mentira. Até porque isso é um programa de quase entrevista. Tem que ter pergunta. Porra, esqueci. Cara, o que eu ia falar? É, não tem importância. G de Galax é legal, né? É legal, né? A próxima também é legal? Qual que é? Produção Nacional. Sim. Anos 90. Sim. Renato Marinho. Não conheço? Renato Garga. Habitants. Habitants. Olha. Eram dois Renatos? Dois. Porra, o nome tão... Fazer um live. Não ficavam só em loopzinho. Nos anos 90. Nos anos 90. Olha que bacana. É. Produção Nacional. A pergunta que eu ia fazer pra você, lembrei. Você parou ali, então, no Stocardice. Então, não acompanhou a tecnologia maluca? Não, no Tzuzy já tinha CD Play. Já, mas se eu te falar que eu toquei... Se eu toquei duas ou três vezes com CD, foi muito. E ainda na época dos antigos Denon. Caramba. Eu nunca gostei de tocar com CD. Sempre gostei daquela coisa do vinil. Se fosse pra você voltar hoje ou fazer... O que você ia querer tocar? Você ia ainda continuar com os Vinicius? Com uma tecnologia timecode, tipo Tractor, Cerato? Ou... Eu não lembro. Não sei se foi você que disse essa frase, mas você não gosta de... É... O jogador de futebol, você não gosta de jogar videogame? Você gosta de... Não, não fui eu. É alguma coisa nesse sentido, que você gosta de tocar ali, de colocar a mão no vinil. Você não gosta... Ou é de controlador ou qualquer coisa. Eu acho legal aquela... Aquela rotina de você escolher o vinil no case. De repente você preparar a música e na última hora você vê que aquela música não vai rolar. E você pega o vinil, guarda de novo, escolhe o outro. Eu ainda gosto dessa pegada. Então, mesmo com timecode, eu acho que não sei se eu ia gostar de tocar exclusivamente com timecode. Bom, se gostasse também, você ia dar um puta lucro, porque geralmente se usam só dois timecodes, você podia comprar dez, troca o timecode, troca o timecode, coloca o timecode, troca o timecode, troca o timecode, troca o timecode. É isso aí. Essa música, qual que é? Chama Drama. Drama? Ah, do Habitans. Do Habitans, isso. E esses caras, pararam? Qual é que é? Até um tempo atrás eu tive um contato com o Renato Malling, né? A gente até chegou a conversar com uma possibilidade de fazer alguma coisa juntos, né? Não necessariamente produção, mas ficou por isso mesmo. E hoje eu não sei se ele está produzindo, mas ele tem muita produção, não só daquela época, mas até um pouquinho mais recente, começo nos anos 2000, que se você escutar, você vai ver que ela é bem atual. Legal. O gimbres, o jeitão da produção é bem atual. Mas produzindo hoje eu não sei te responder. De repente, depois até eu passo o contato dele e vocês conversam aí para ver como é que está isso aí. Muito bem. Mas ele é um cara muito talentoso, né? Na época desses lives que você dizia, ter percebido os caras fazerem as ações, né? Era em que lugares? Lembra? Se eu não me engano, ele fez uma apresentação lá no... Não sei se era a Hells ou se era alguma festa que... De vez em quando tinha festas que abriam a pista de cima e a pista de baixo, na área de Colômbia. Mas eu lembro de ter visto um live deles num lugar chamado Tcha Tcha Tcha. Tcha Tcha Tcha. É. Inclusive lá já teve até campeonatos do pessoal do GMC Brasil. Acho que eu só devo ter visto uns dois lives dele. Legal. Mas eles participaram, se eu não me engano, acho que foi do L&M Music. Acho que eles fizeram um live. Não lembro exatamente, mas eles tocaram junto, fizeram um live junto com gente conhecida num evento grande. Não sei te dizer se foi no L&M Music. Muito bem. L&M Music? Você esteve lá? Não, não tinha idade. Não tinha idade? Não, eu tinha acho que 16 anos, né? Ah, vai. Você é mais novo que eu. Opa, lógico que não. Sou. Sério? Sério, não tinha idade. Porra, mano. Até me interessei em ir, mas aí... Não tinha idade? Eu imaginava que, ainda mais com essa minha cara de velho, né? Imagina com 16 anos, nunca que eu deixo entrar. É verdade. Porra, que legal. Mas dali você já conhecia todo mundo que tinha tocado, né? Foi a época que eu estava tendo os primeiros contatos com a música letrônica. Foi antes, porque eu conheci, eu tive contato, os primeiros contatos com o Renato Lopes, o Mau Mau, esse segmento um pouco depois. Mas já conhecia, por exemplo, mais ou menos o que se tocava naquela época. Entendi. The Chame, essas... O Prodigy, essas bandas mais tradicionais da época. Muito bem. Vamos colocar mais uma música aí, Roger Rabbit. Você tem quantas músicas? O cara falou que trouxe 20 e poucas músicas aqui. É, já está... E aí ele falou, será que rola tocar tudo? Eu falei, não sei, é relativo, mas... O papo está tão bom que a gente está tocando as músicas aí, né, Roger? Já passou um pouquinho da metade, mas... Já passou um pouquinho? Tem, tem bastante coisa. Muito bem, muito bem. Tem uma música de 20 minutos, né? A gente vai até o limite, senão depois é R$10 por faixa. A gente faz um programa especial aqui na banda. Certo. Se trouxer os amigos do Cutuco lá, a gente faz mais em conta para ter um... Com cuidado que eles podem querer ficar aqui, hein? Eita, rapaz! Não, não, o Suzy vai voltar, fica tranquilo. Eles vão lá. O que nós temos aí? Este é o Aztec Mystic. Puts, querido, olha aí. Knights of Jaguar. Pessoal lá do Underground Resistence, né? Que aí você conheceu através de... Ah, foi quando eu cheguei a escutar alguns sets naquela época do... Daquele pessoal de Detroit. Eu não lembro exatamente quem foi, mas acho que foi Calcray e... Que pessoal lá, né? E... Aí eu descobri... Aí foi quando eu descobri esse selo. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e... O Detroit não era uma linha do Tecno que eu tocava muito, né? Eu gostava... Nessa época eu estava com o pé mais puxando para o S de Tecno. Inclusive... Até para essa música, né? Ah, é? Exatamente. O Roger estava puxando mais para o S de Tecno e estavam puxando o pé dele já ali no Suzy lá embaixo na pegada. É isso aí. Hoje ele vai sonhar com essa merda. Hoje ele vai sonhar. Não, eu vou deixar aqui. Eles vão fazer um estágio aqui na banca. Hoje ele vai sonhar. Não, não. Aqui já tem alguns. Um deles quer fazer um curso com vocês. Fazer o quê? Um curso. Uia. Aí. Eles viram tantos DJs tocando lá que eles se interessaram. Muito bem. E agora esperaram uma oportunidade de vir para cá para fazer um curso. Tem lugar bom para eles entrarem. Entraram no BBB. Já saem de lá pronto já. Deixa eu te perguntar... A próxima, S de Tecno, você chegou a tocar bastante coisa? Bastante. É mesmo? Eu era um aficionado pelo selo Step Forever. Step Forever. Sabe quem esteve aqui esses dias? Quem? Aaron Liberator. Aaron Liberator. Eu estava numa private que ele estava tocando nesse final de semana. Ah, é? É. E essa música aqui... Mamãe achava... O Roger está estudando. Ah, lógico. Hoje está a faculdade. Com certeza. Hoje está esse Tecno, né? E essa música tem um pouco a ver comigo pelo nome. Chama The Rabbit's Name Was. Oh? É. Do Stay Up Forever. Muito bem. Isso chegou a tocar no Hells? Toquei. Tocou lá? Inclusive, teve uma oportunidade que ela tem uma introdução, que é um astronauta falando. É. Que ele fala sobre o Rabbit. E eu comecei um set, inclusive, com essa música, já nos 130 e poucos ppm. Muito bem. No lugar escuro. É. Cheio de fumaça. Cheio de cutuco também, que também não dá pra falar. No Hells, pelo menos, eu não tive a sensibilidade. Você nunca foi cutucado. Ah, mas obviamente tinha uns cutucados lá. Tinha várias cutucadas lá. No Hells tinha visita na delegacia. Ah, tinha. Porque era na mesma rua, né? Do lado. Era vizinho. Exato, exato, exato. Eu sei que teve duas. Eu fui em uma. Não, visita na delegacia ou a delegacia visitava vocês? Então, primeiro a delegacia visitava a gente. É certo. Aí depois a gente visitava a delegacia. É certo. Olha, o som de vocês tá muito bom aqui. Eu gostaria de levar lá pra dentro e tal. Vamos lá fazer um som pra galera lá e tal. Não sei o quê. Era mais ou menos isso? Foi um dia que, inclusive, tava tendo a apresentação do Stuart Macmillan, do Slam. Aí nós já sabíamos, né? Que tivemos informações que determinado horário... O pessoal ia fazer uma visita lá pra gente, né? Aí, faltando uma meia hora do horário combinado, eu resolvi comer um cachorro quente lá na frente. Tinha uma banquinha de cachorro quente que todo mundo parava lá. Aí, acho que passou... Faltavam uns 15 minutos pro horário determinado. Começou a fechar a rua, um monte de viatura. Aí o delegado saiu lá da porta, começou a colocar quem tava ali na frente, mandando todo mundo ir pra delegacia. Eu que tava comendo cachorro quente, foi eu e o cachorro quente pra delegacia, né? Muito bem. Ele apontou pra mim e falou assim, ó, você vem também. Eu oi bem assim pra ele, cachorro quente na mão. Fui. E... E aí? Esse dia, o Stuart, como ele não sabia falar português, imagina, acho que devia ter umas 200 pessoas ali na frente da delegacia ali na rua Estados Unidos. E ele colocou o pé na parede, ele tava na parede e colocou o pé. Aí um policial foi lá reclamar com ele. Como ele não entendeu, o policial achou que ele tava tirando sarro dele. O cara tomou um tapão na casa. Sério, velho? E o cara, inglês, né? Quase transparente. Ficou com a marca na mão da marca. Claro, 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 claro. E os caras pegaram meio pesado naquele dia, porque parece que tinha saído uma matéria na Veja, umas semanas antes, relacionando o local com drogas e que ficava do lado de uma delegacia e que ninguém fazia nada. Aí foi o suficiente, foi o motivo pro pessoal querer mostrar serviço na semana seguinte. Aí eu saí de lá, acho que... Acho que o pessoal mandou todo mundo entrar, acho que era na delegacia umas nove da manhã. Eu saí de lá, acho que era uma hora da tarde. E como é que foi o after lá? Foi... Ah, o after lá foi assim, o pessoal brisando, né? O pessoal todo mundo de óculos escuros. Exato. Aí as pessoas que, assim... Já era na época do Don't Forget Your Sunglasses? Não, não, isso foi bem antes. Isso foi antes. Isso. E assim, e era engraçado, porque às vezes eu ficava ali na frente, amanhecia, ficava claro, eu ficava ali na frente conversando com o pessoal, aí você via aquelas senhoras passando, indo fazer a feira, olhando pra aquele monte de gente toda tatuada, pessoal todo de óculos escuros, saindo de um lugar escuro com óculos escuros, olhava aquilo lá e achava meio estranho, né? Então imagina o pessoal passando ali, o pessoal de família, né, com 200 pessoas, tudo de preto, tudo parado ali na frente da delegacia. Nossa, será que tá tendo festa na delegacia? Faz um beijinho dessa música aí pra ver se eu lembro dessa aí. É beijona. Sua mãe nunca viu você tocar, né? Não. Não, né? Não. Também nunca tive coragem de convidar pra ir num lugar que eu tocava. Não, assim, mas é, que às vezes você fala assim, ah, é DJ, né, acha que a gente toca tudo, né, não sei o que e tal. E aí, você nunca mostrou assim um setzinho, ó mãe, o que eu toco é isso aí? Na verdade, quando teve aquela inauguração do Clube Base, o pessoal da MTV foi lá, né, e filmaram um pouquinho lá e ela chegou a ver. Mas não é a mesma coisa. Filho! O que que você... Na época tinha aquele programa na Bandeirantes lá? Minha família, é um programa de... Que mostrava o Japão. Você lembra? Ah, eu não lembro. Não tinha um programa desse aí na Bandeirantes? Tinha. Ó, a entidade tá aqui, uma entidade. Você lembra desse programa que tinha ou não? Porra, só porque você não é japonês, você não via, meu? Eu acho que era imagens do Japão, né? Então, é, que mostrava na família, então, sua mãe pensando que ia, né? A minha mãe já sabia que era o caso perdido. Trim, 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 trim. Você tem irmãos? Tem irmãos? Não, não. Só você? Não. Você falou aí da galera tatuada, não sei o quê. Você é um cara bem namoral, assim, tal. Na época, você era o quê? É, na verdade, assim, eu sempre tive... Na época, você era o quê? Sempre quis, né? Sempre foi você, mas... Sempre quis fazer uma tatuagem, mas eu sei que eu ia enjoar e... A minha foto, você já viu, não? O homem invisível? É, só pessoas inteligentes conseguem ver? Só, 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 só o homem invisível. Essa é foda, não, se liga. Eu tenho o homem invisível desse lado e desse aqui também, ó. Aqui ele tá, ó. Tá vendo? Naquela foto dá pra ver bem. Fica quietinho, cara. Exatamente. Ô, e o cabelo, normal? Porque o Tibor veio aqui, nossa, pior do que o japonês do Mamona das Assassinas, cara. Loucão, assim, e no cabelo. Você não fazia nada. Ah, eu tinha... Cabanhar aqui. Na verdade, eu tinha uma franja um pouquinho comprida, né? Putz, você não tem uma foto dessa aí na internet? Não, na internet não. Não vai ter? Não, acho que tem. Putz, que lamera. Vamos ver se temos aqui. Ai, cacete de fotografia. Agora, aonde, eu não sei te dizer, mas acho que tem. Ó, ó. Ah, meu, meu computador aqui, meu. As entidades não querem que você veja foto. Porra, meu. Quem que me vendeu essa merda, hein? Tá na garantia? Tá foda aqui o negócio aqui, o negócio aqui. Meu, eu perdi aqui. A galera que está aí no chat, vocês estão sozinhos, porque eu não consigo acessar aqui o bagulho. As entidades... Você é louco, velho. Você é louco. Vai, põe a outra música aí, porque essa está muito leve. Vamos lá. Está muito leve, né? A outra já dá uma... Já dá uma acalmada maior. Vamos lá. Essa aqui, ela tem uma história legal, que a primeira vez que eu ouvi essa música foi no latino, quando o Lohan Garnier veio para o Brasil, a primeira vez. Essa foi a primeira vez que ele veio? Foi latino? Foi. Ele tocou no latino e ele tocou, acho que na Sound Factory também. Por três reais que eu fui lá. É. Eu também. E o que é legal dessa música? Porque era uma época que você não tinha muito acesso à informação. Sim. Então a gente ficava... Para a gente conseguir alguma coisa, a gente comprava jornal Melody Maker, New Music Express, aquelas revistas Music, acho que era DJ Magazine também, e você gastava uma grana com isso. Só que o que acontecia? Você ficava dependente de resenhas de DJs que de repente você nunca ouviu falar para comprar, fazer os pedidos de disco. E muita coisa que você comprava, baseado nisso, você nunca tocava. Você gastava dinheiro, jogava dinheiro fora, porque você comprava, o cara falava mal bem da música e quando você escutava, você falava, nossa, acredito que eu comprei isso. Então, além das publicações impressas, a única coisa que você tinha como referência eram os gringos que vinham tocar aqui. E essa música até então ninguém conhecia. Green Velvet praticamente ninguém conhecia, né? E ele foi o primeiro cara que eu e muita gente ouviu tocando essa música em específico. E assim, na hora que ele tocou, era uma coisa super diferente para a época. Eu lembro que assim, o latino veio abaixo. Ninguém sabia o que era. Naquela época a receptividade por coisa nova era muito mais fácil. As pessoas aceitavam muito melhor as músicas que não conheciam. Mas a música caiu de um jeito na pista que assim, ficou marcada. Todo mundo sai de lá falando especificamente dessa música. Exatamente. Só porque levantavam eles, né? De vez em quando, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no chat, porque nosso chat é cultura e meu computador vai para a assistência assim que terminar aqui o nosso programa. E você conseguiu comprar essa música depois de quanto tempo? Acho que duas semanas. Ah, é? Foi rapidinho assim? Foi. A sua fonte de... Era o Matalon ou não? Era. Matalon. O cara era rápido, né? Era, né? Mas aí quem levava a informação, porque acho que o Ilia ou o Grey estavam aqui, não sei. No primeiro Banra School, os caras falaram dessa música. Que eles queriam descobrir o nome, descobriram, enfim, alguma coisa nesse sentido assim. Exato. Aí espalhou, aí todo mundo soube, né? Exatamente. Olha, olha... Tanto é, só fazendo um parênteses, que o selo dessa música, o Relief, ele ficou muito conhecido entre os DJs. Então, por exemplo, principalmente lá na Sound Factory, o Julião, inclusive, ele ficou marcado por ser um DJ que tocava muito selo, muitas músicas desse selo Relief e do Dance Mania, que era o House Chicago. Que era uma coisa nova pra gente, que era um house, mas com uma pegada técnico. Não era aquele técnico pesado, mas tinha uns timbres completamente diferentes do que o pessoal tava acostumado, né? Então virou meio que um segmento do House Chicago. Muito bem. Ó, você só tem mais duas músicas aqui, porque eu também não sou obrigado a ficar esperando aí, se eu não for trocação. Ah, então tá bom. Agora tem que escolher bem. Temos aqui o... Bom, tiveram algumas comentários no chat aqui, porque eu não vou conseguir acompanhar, porque eu... Puta que pariu aqui, isso na merda, tá? O negócio... A hora que eu ia ler o negócio aqui, vai progando a outra música aí, japonês. Então, vamos lá. Fala pro Roger que uma vez, minha bachan chegou na minha casa domingo de manhã, foi avisar pra minha mãe que a minha máquina de lavar devia estar com problema. Era eu no quintal tocando o técnico pra meia dúzia de amigos. Quem foi que falou isso? O André Arip, que também é japonês, né? Exatamente. Bachan é avó. Avó. Porra, meu, se você que é japonês não sabe o que é bachan, meu... Pois é, tem que contar, né? É, então. Ah, você tá perguntando ou você tá... Tá bom. Gohan, o que que é? É arroz. Itni-san-shigoro-chi-hat-hat-kyu-ju. Tocou. Tocou de uma 10. Oh, isso é, mano. E isso aqui em japonês? Cara, eu sei falar mais alemão que japonês. Mostra aqui, porra. Eu sei falar mais alemão que japonês. Isso aqui em japonês, sabe o que que é? Eu sei falar mais alemão que japonês. Oh, porra de computador. E o... I won't you leave my body, viu? Tá tudo fundo, meu Deus do céu. Vamos pro céu. Vamos pro céu. Vamos lá. Próxima música de Roger Habit no Batendo Prato. Hoje especial dia 21 de agosto de 2014. Pra você que está em qualquer lugar do planeta assistindo este... Ah, olha aí, ó. Tá, mas isso daí, vocês... Vocês aí, né, dessa linha underground aí, né, vamos dizer assim. Falavam que tinha uns caras lá que tocavam os comerciais lá e tal, tal, tal. Cituam aí alguns nomes e tal. Essa música aí, depois ela acabou se tornando comercial, então no conceito de vocês. Esses não tocavam mais? Qual que era o rolê? Não. Porque essa daí, os dois lados tocaram, né? Sim, sim. Quer dizer, não só essa. Várias que você passou. Mas essa foi um exemplo das músicas que surgiram primeiro nesse meio underground e que depois, por ser uma coisa, sei lá, diferente, acabou despertando interesse de outros segmentos, né? Sim, sim, sim. Não só isso, mas, por exemplo, Planet Soul, quem começou a tocar primeiro todos os discos da Cancelos... Strictly Rhythm. ...era o pessoal mais focado do... mais do lado do underground mesmo, né? Que legal. Eu lembro da primeira vez que tocaram isso no Metromix, na Metropolitana. Outro exemplo clássico, aquele... o Bucketheads, né, The Bomb. Foi... tocou no FM depois. Exato, exato. Mas, assim, a gente já tocava essa música há seis meses, né? Bastante tempo. E pra quem não sabe, isso daí tem as mãos de Daft Punk novamente, né? Thomas Bangalter. Thomas Bangalter. E... Ah, Computador do Inferno, que tá aqui dando... Eu queria ver aqui o que as pessoas estão falando, mas desculpa, não vou conseguir acompanhar vocês aí. Você tem esse disco ainda aí, Deu? Rolê, Rolê, né? Tenho. Tem disco? Tenho. Muito bem. Poucos EPs que tem várias músicas assim que dá pra tocar, né? É. Você aí tem. E eu acho que esse disco tinha até... Quer dizer, poucos, tem? Tem até duas músicas. Na proporção, né? São bem tocadas. Sim, sim, exatamente. Eu não lembro o nome da outra, mas tinha duas que eram bem tocadas. É, eu acho que eu não lembro nem até hoje. É, Tracks on the Rocks, eu acho que é essa, se eu não me engano. Tracks on the Rocks é de outra EPS. É de outra? É. Ah, parabéns, então. Tá sabendo legal. Não, tô lembrando. É. O... E hoje, então, pra pegar o nome das músicas, cara? Impossível, velho. Não rola, velho. Não rola. Eu já não tenho uma memória boa nem pra... Sério? É. Japonês, você tem algum... Você tem algum... Distúrbio, né? Você tem algum... Você tem algum negócio zoado aí, velho. É, o negócio alemão, mas você não... Você já foi pra Alemanha, já? Já, já fui. Fui estudar lá. Fiquei um mês e pouco. Um mês e pouco? É, mas faz tempo. Olha, eu tinha um alemão bom na época, mas depois, mais de 20 anos sem treinar, você esquece, né? Esquece. Inclusive, o alemão, ele até dificultou um pouquinho pra aprender o aprendizado do inglês, porque eu tive um alemão antes. Tem muita coisa parecida que não tem nada... Sabe aquela coisa parecida que não tem nada a ver? Por exemplo, obrigado, Dunker. Dunkerchan, né? Dunkerchan. Mas, por exemplo, a pronúncia de cerveja e... E o urso é... Puta, por exemplo, como é que fala? Pô, você não lembra? Não me ensinaram isso na escola, né? Mas eu perguntei pro professor, né? Mas ele não quis ensinar. Se quer que eu fale uma palavra boazinha aqui, tá bom, vai. Música. Música. Múzik. 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 O legal do alemão é que assim, tem uma... Múzik, múzik. Pronto. Tem umas palavras que tem... A quantidade de consoante que tem ali, você acha que não consegue... E cerveja? Vamos lá. Como fala? Berro. É... Acho que é beer, né? Não sei, porra. Beer. Eu também não lembro. O básico, assim, ainda... E cerveja quente, você curtiu tomar? Cara, eu fui pra lá, era muito novo. Também não bebia? Não, não bebia. Mas o pessoal até que vai beer na cerveja quente. Essa é a próxima? Essa é a próxima. Secret Cinema. Olha aí. Tem o disco também? Tenho. Também tem. Aí sim, japonês. Exatamente. Esse era hit lá no Hells também. Total, né? É. Total. Na hora que entra o baixo ali... Você viu que... Fazendo propaganda aqui... É... Chegaram as... Os novos brinquedinhos da Holland, da linha Aira, que tem aí a... Uma versão digital, né? Da TB. 303. Da... TR... Da TR... É, 08. Da TR8. Tem o System 1. E tem o vocoder. Bem bacana, né? E remonta muito a essa época, né? Muito a esse tipo de produção, né? Muito legal. Remonta não, né? Remonta, né? Remonta ou remonta? Fudeu, né? É isso aí. Volta lá pra trás, pô. Exato. Não tem problema. Remonta. Muito obrigado, Estão. Temos aqui uma pessoa que é culta, né? Isso aí. Muito legal. Exato, exato. Hum. E essa música... BG dessa música. BG, BG, BG. Essa música você toca até hoje. E... Sucesso. Sabe o que eu acho que devia rolar, velho? Uma festa chamada tipo Tecno Hits ou... Classic. Tecno. Tecno. Tem aparecido muita festa de revivals, né? Ah, mas os revivals não é só. É... O que eu digo... Você tá falando que essa música aí é legal e não sei o que, mas posso falar? Se tocar em alguns revivals aí, a galera não... Não, 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 não... Falando assim, os revivals que estão acontecendo muito são muito baseados em... Claro que eu não estou generalizando, é só um exemplo. São muito baseados no prod, naquela do Alternate. Você não pode tocar qualquer música do Alternate. Você não pode, tá? Então, é... Pelo menos é o que eu vejo no geral. Obviamente, o Mau Mau vai tocar um hino que ele lançou e que as pessoas que vivenciaram aquela época estão... Estão no presente. Pronto, vai acontecer e tal, tal, tal. Mas é minoria. Estou falando isso porque... Outro dia, num desses revivals, o cara falou... Duvido de você tomar com a marca. Eu tô o quê? O que aconteceu? Não aconteceu, cara. Não aconteceu, entendeu? Então, e era numa festa que a atração principal era o Marquiagem, o Alternate, não é? Estou falando da festa do Julião. Então, não é culpa do produtor, só estou falando na questão. Porque a galera fica muito baseada ali naqueles hits que não sei o que... Às vezes eles preferem que o DJ... Vários DJs repitam as músicas. E, enfim, é uma... Não sei nem por que eu tô falando isso. Mas, enfim, é... Mas, assim, pra quem curte... Ah, sim, pra quem conhece... Pra quem conhece, né? É um dos hinos do Hells. Pra cacete, pra cacete, pra cacete, pra cacete. Muito bem. Bom, a próxima pra gente encerrar aqui o Batendo Prato. Vamos escolher, não é bem... Temos quatro. Hã? Temos quatro. Vamos escolher uma delas, né? Opa, japonês. Vai, vamos tocar uns trechinhos de cada uma aí pra gente fazer a linha? Vamos. Ó, quebra seu galho, hein? Exatamente. Opa, macaco gordo. Atenção, entidade. Fizemos aqui a linha para o Roger Hapt. Então não me venha, encheu o saco, hein? Banes macaco gordo. Vamos lá. Porque é exatamente... Quebra galho. Um quebra galho, exatamente. Vamos dar aqui um amigo, um grande abraço para o meu amigo Rogério Carrila, que já vai sair aqui do meu computador e vai... Olha aí. Vem aqui, assistência técnica. Ó, corta pra lá, corta, corta pra ele. Olha o assistência. Cheguei. E aí, toca aí, toca aí, toca aí. É uma música de 20 minutos. Faz um beijezinho aí você mesmo. Produção. Não é bateria nada, meu. Você tá louco? O bagulho tava ligado aqui. Essa é aquela música que quando você tava na cabine sozinho, você tava indo no banheiro, você soltava ela... Já deu vontade de dar uma cagada já no cano ou não? Cara, já. Já? Então, cagou? Então, eu tive que usar, pedir o banheiro lá da diretoria, né? Sério? É. Melhor não correr o risco, né? E aí? Ah, é o tipo de música que você deixa lá... Quanto tempo tem essa música? Essa música tem 20 minutos. 20 minutos? 19 e pouco. Cara, essa é a famosa música que o produtor tá lá, né? Aí ele começa, vai um, vai dois, vai três, aí ele... Acordou? Caralho, tá bom, tá bom. Aí ele nem... Acabou a música, vai mandar 20 minutos. Aquela música que a dificuldade do cara... Pô, tá aqui, pariu. Por que o cara vai fazer uma música em 20? Como que ele vai conseguir colocar isso aí num vinil, né? Como vai caber 20 minutos num vinil, né? Por isso que eu acho que os time codes foram criados por causa desse cara aí, né? Quem que é? É o System 7. Ah, o System 7, exatamente. Ah, talvez... Plastic Man, é o remix do Plastic Man. Exatamente. Talvez tenha pensado na multiplicação, né? Será que dá pra tocar isso aqui na música inteira no time code? Dá, é 27 minutos. Dá, 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 exatamente, exatamente. Agora... Nada contra os nossos amigos que precisam de... Quanto? 20 e poucos, né? Já pensou, velho? Não, mas a música tem uma variação. Ela muda constantemente. Ah, mas aí também é uma variação. É a música pra ir no banheiro. É a música quando você precisa deixar a cabine sozinha um tempinho. Você está se referindo ao DJ, né? Exato. Para as entidades que estão lá na pista, é uma música... Mas essa música também, ela combina um pouco com as entidades. Ela é meio... É. Essa música é aquela música que é pra você que gosta de um negocinho diferente. Você já pode tomar no começo da música, que até ela acabar, você já está... Você já está naquele grau. Seja catuaba, seja vodka... Qualquer coisa. Qualquer coisa, exatamente. Muito bem, muito bem. Vai. Até meia suja, né? Vamos ter que eliminar a música, senão só essa música fica o programa inteiro. Isso aqui é Christian Vogel, Byte and Scratch. Então vai. Putz, eu queria ver o que a galera está falando aqui do chat, porque você está tocando músicas sensacionais e eu não estou conseguindo acompanhar uma pena. Depois eu posso passar o playlist. Muito bem, muito bem. Mais fácil, né? Isso, exatamente. Essa é uma daquelas músicas que os times são meio sujos, uma música meio... A primeira vez que eu escutei, eu achei ela meio estranha. Mas depois você começa a prestar atenção, você começa a achar ela interessante. Porque ela é muito timbre diferente. Total. Você, eu lembro de você, você por acaso não lembra de ter visto um cegueta lá na época do Hells muito louco, passando a bengala em todo mundo lá e tal. Passando a bengala no lugar errado, claro, né? Porque estava lá no escuridão e tal. Porque para ele escuro já é tudo normal, né? Olha, eu lembro que tinha... Olha o BG, cuida, vim ver o BG. Eu lembro que tinha, mas... É porque o nosso Anderson Farias é DJ e toca há bastante tempo e conhece vários DJs. E ele... sei lá, meu... Nunca fui no BG. Pode assumir aqui para a gente. Pode, assume aí, vai. Vai. Ah, olha só, então. E essa é outra música que também tocava bastante lá, né? Já foi algum cego lá, não? Hã? Lembra? Não. Não lembra ou não foi? Na verdade, a gente ficava cego ali dentro. Era tão... Era tão... Nunca foi alguém que enxergasse. Nunca foi alguém que enxergasse lá. Exatamente. Vamos para a próxima. Próximo é o amigo Jeff, né? Jeff Mills. Qual que você trouxe do Jeff Mills? Late Night. Tem o disco? Tem. Tudo que eu trouxe aqui eu tenho. Olha aí! Não, porque você tem que colocar alguma coisa que pelo menos... Claro! Que tem a ver... Não, sim, mas talvez você tenha desfeito dos discos. Disco, você vendeu algum? Eu vendi alguns, mas nada que... dos meus preferidos. Boa. Boa. Eu sei que eu ia me arrepender lá na frente. Não fala isso, porra. Por quê? Hoje foram seis discos meus por causa do rolo que eu fiz. Puta merda. Você vai ficar falando isso? Agora vai... Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Vamos para a última? Ah, vamos, né? Vamos acabar esse programa aqui. Já que você está querendo acabar. Vamos acabar esse programa. É, está louco, meu. Ô, quero agradecer aí imensamente. Sabe que consideração é recíproca. Opa. Ele nem falou que me considera, eu já estou falando recíproca porque faltou palavra aqui para o apresentador. Vamos ver se você conhece. Você conhece, vamos ver se você lembra do nome. Cara, conheço, hein? Opa, estava lá. Eu que introduzi. Roger Rabbit, nosso Batendo Prato. O nome dessa canção? É o It Doesn't Matter, do Chemical Brothers. Exatamente, toquei tanto essa porra. Tenho ainda, está aqui, é bonito. Deixa o seu contato aí. Quer dizer, não está tocando, não está fazendo nada? A pessoa pode me procurar pelo Facebook, mas pelo nome, né? Rogério? Tayra. Tayra. T-A-I-R-A. Não é Tayra? É Tayra? Pelos... Aparentado, eu estou falando que é Tayra. Aparentado. Vamos confiar nos mais velhos, nos antepassados. Os parentes moram em São Paulo ou moram no interior, né? Eu tenho parentes que moram em Campo Grande. Campo Grande. Mas a maioria é tudo aqui em São Paulo mesmo. Poxa, ele pode, cara. Tem uns primos perdidos de, sei lá, que grau na Buenos Aires, até. Ah, é? Mas não tem contato. Você é parente do amigo ali? Qual amigo? Não tinha, né? Hã? Campo Grande, não? Não, eu tenho... Na verdade, eu só tenho um tio que mora lá. Só um tio? Só um tio. E é um amigo lá, não? Não. Ali do Viad, não? Não é, não? Campo Grande? Não, não, não. Sério? Aí sim. Bom, vamos agradecer aí mais uma vez a sua participação aqui no nosso chat através do site... Isso é bom, né? Isso é muito foda. Isso, isso aí, ó. Qual é o nome da sua mãe? Vida de nada. Puta que pariu, o nome da sua mãe, porra? Hã? O nome da sua mãe, meu? Que mãe? Eu pedi e perguntei o nome da sua mãe. Hã? Mãe? É. Quero mandar uma abraça aqui, velho. Eu não sei se você vai conseguir lembrar depois. É, por então fala, vai. O nome dela é japonês. Tá. É uma Tomoko. Dona Tomoko, olha aqui. Seu filho, gente boa, parceiro. Não porque toca só essas músicas, maruco, hein? Porque todo nós é maruco um pouco. Muito obrigado, então, a você que acompanhou o nosso programa. Roger, valeu. Eu te agradeço. Espero que tenha gostado. Será convidado pra gente fazer aqui umas sessions, né? Pra você trazer todos esses discos aí. Um rasco. Isso, na hora que você estiver comendo uma carninha lá, amigão. A pizza que eu ouvi a história aí. Ah, você já assistiu alguns programas Batendo Prato? Devo lhe informar que quem banca a pizza é aquele cidadão ali. E hoje ele falou que só porque você vier no programa ele não estaria. Fala a verdade, Aderson. Grita aí. Estava dando aula, rapaz. Estava dando aula, rapaz, exatamente. Fizou na bola assim, ó. Esse cara que está morrendo de fome e vai voltar para o trabalho agora. Sinto muito. Hoje não... A pizza... Eu vim mais pela pizza. Puta que parha. Eu sabia. Eu sabia. Obrigado aí você que acompanhou mais um Batendo Prato aqui na Bantv. Fica esse beijinho pra gente curtir aqui. Vamos lá. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí